Se você veio até essa aula com o objetivo de aprender sobre a raça Alhasa Apso, seja muito bem-vindo, porque hoje a gente vai aprender bastante coisa sobre a raça relacionado a banho, preparação de pelagem, tosa, como utilizar adaptador. A gente vai falar sobre as diferenças da raça, a gente vai entender um pouco mais sobre como é a pelagem e a gente vai se aprofundar de forma bem ampla na tosa. A gente vai fazer um chanel. Então, eu gostaria muito de saber de você que está entrando aqui agora nessa aula, se você já acompanhou as aulas anteriores, se você já é um engajado, se você está no nosso grupo lá do WhatsApp, fala aqui para mim no chat se você veio por onde você veio, de onde você veio, por onde você veio parar nessa aula. Foi pelos stories, foi pelo grupo do WhatsApp, coloca aí, né? Porque a gente precisa de métrica, a gente precisa saber das coisas, né? Então, já está chegando gente aqui, já está entrando aqui a Karine. A Karine já está dando boa noite aqui para nós. Seja muito bem-vinda, não é a Karine, não é a Keyla. Oi, Keyla. Bonita sua logo, hein, Keyla. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o grupo do WhatsApp. O Pablo veio lá do grupo do WhatsApp. Ele veio do ZapZaps. A Denise, a gente já está com a Denise aqui. Galerinha, vem em peso. Tem gente de Brasília aqui, cara, que coisa bacana. Se preparem, se preparem, se preparem, porque hoje o negócio vai estar pauleira. Já tem aluna que é GGB, tem gente da graduação. Aqui, agora falo. O que ela falou aqui? Vamos ver o que ela falou? Agora falo com orgulho, sou o Grumer de Valor. Boa noite. Aí vai ver a pessoa lá se fudendo para fazer um chau-chau. Já sigo você. Miriumba, Bahia. Tem gente da Bahia aqui, gente do Rio Grande do Sul, de tudo quanto é canto do Brasil, tudo lavador de cachorro. Ei, fala aqui para mim, como é que vocês gostam de ser chamado? Tosador, banhista ou gromer? É o gromer. Ó, tem gente do Belém e do Pará. Tem a da Joelma Calypso. Joelma canta ainda? Meu Deus. Boa noite. Manda um salve para a Vagina. Não, é Varginha. Olha, a gente se empolga na leitura aqui. É Varginha. Varginha. Minas Gerais, cidade do ET. Vocês acreditam que a minha esposa acredita em ET? Ela fica nos papos dela de alienígena. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gosto de ser chamado de grumer. Eu gosto de ser chamado de grumer aqui. Não pode falar alto. A gromer. Gromer. Você sabia que antigamente, quando as pessoas perguntavam assim para mim, Júlio, o que você faz da vida? Eu falava, benção, eu sou grumer. As pessoas olhavam para mim e falavam, o que é esse grumer? É de comer? Eu falei, não. Tosador. Eu lavo o cachorro, lavo bunda, bunda de cachorro, deixo limpo, cheiroso, cheirosinho. As pessoas entendiam daí o que era, né? A complexidade que derram livre. Boa noite. A galera entrando em peso aqui, tosadeira. A outra aqui que você chama tosadeira. Muito bom, muito bom. Galera, bora lá. Que hoje o dia vai estar porreta. Vamos começar já o nosso trem aqui. Deixa eu já colocar a nossa super aula na tela. Eu estou muito empolgado aqui com as aulas do YouTube, porque aqui a gente consegue preparar a aula com mais qualidade para vocês. Depois que a gente desenvolveu essa metodologia de ensino, utilizando a gravação da aula através da GoPro, a gente se tornou disruptivo e inovador aqui novamente. Então a galera já está chegando, já está chegando. Pirajuí, interior de São Paulo, tosadora meio grume. Tosadora pela metade, só vai meia tosa. Então tá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é sobre a raça Aliasa Apso. Hoje a gente vai se debruçar um pouco sobre a raça. Então já coloca aí para mim nos comentários se você é um profissional da área de banho e tosa que você é considerado baby groomer. Então quem participou do desafio viver de banho e tosa sabe o que eu quero dizer quando eu falo um tosador baby groomer. O que é que é um profissional assim que está começando, cabacinho, que não entende muito bem das coisas, não sabe diferenciar muita coisa. E normalmente o baby groomer, né? Esse baby groomer, que é o bebezinho, ele não sabe nem diferenciar o que tem o astuto do olhar. Então hoje você vai sair daqui resolvido na sua vida. Se muita coisa da sua vida não está resolvida, hoje você vai resolver pelo menos essas dúvidas, tá? Então tem o baby groomer e aí tem o tosador macaco velho, que é aquele tosador, né? Velha guarda, que já tos há mais de 10 anos, que sabe fazer cachorro bravo, que consegue desembolar um cachorro com muita facilidade. Então eu tenho os profissionais que estão mais avançados e a gente tem aqueles profissionais que estão começando. Então coloca aqui nos comentários para eu saber. sou uma baby groomer, aqui, baby groomer, tô começando, a Ana tá começando, a outra aqui tô fazendo o curso ainda, tem aluno da graduação, tem uma galera, tá? É uma galera aqui fazendo um monte de coisa. Velha guarda, o que que seria a pessoa da velha guarda? Você tem quantos anos de profissão, né? Só para eu saber. Só para eu saber, quanto tempo de profissão aqui, quanto tempo lavando cachorro? Tem gente, ó, tem gente mais de 5 anos, tem gente mais de 3, tô no curso ainda também. Muito bom saber, muito bom saber. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre a raça Lhasa Apos, que é uma das raças mais populares no Brasil, é uma das raças que a gente mais atende dentro dos pet shops, eu tenho certeza que você, assim como eu, deve receber muitos cães como esse. E normalmente a gente recebe esse cachorro assim, bebezinho, filhotinho, a pessoa compra o cachorro, compra no OLX, aí às vezes ela se assusta porque o Lhasa vira um Lhasa Sauro, vira um monstro, né? Eu já tive caso de cliente que comprou o cachorro e chegou em mim e falou, Júnior, esse cachorro não vai parar de crescer, não? Falei, não, você comprou o cachorro falsificado, tivesse comprado o original e às vezes a pessoa nem sabe como que é o padrão da raça, não sabe nem como é a estrutura do cachorro, às vezes a pessoa nem sabe como que é o temperamento. Então, novamente, você como profissional da área de boitosa, você precisa ter contexto, você precisa entender sobre as raças, você precisa entender sobre o cachorro, porque aquele profissional que é um groomer de valor de fato, que entende das coisas, quando ele orienta o cliente, quando ele explica as coisas para o cliente, ele ganha a confiança. Então, eu quero muito que você ganhe a confiança do seu cliente, tá? Então, assim, quando a pessoa compra o cachorrinho da raça Lhasa Absu, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Ela quer o cachorro deslumbrante, maravilhoso, belíssimo, cachorro intacto, se fosse um dono de cachorro vendo isso, ele ia falar, tadinho, tô tampando o olho dele. Então, aqui nós temos o ápice da beleza de um cão da raça Lhasa Absu. Quem acha esses cachorros bonitos? Comenta aqui, quem acha o Lhasa Absu um cachorro bonito? Vai dizer, é bonitão, né? É um cachorro sexy, sedutor, parece a Gisele Binsch da cachorrada, lindo, lindo, sou apaixonado por esse cachorro, acho muito lindo, belíssimo, acho o pelo do Lhasa Absu maravilhoso, eu gosto, parece um cabelo mesmo, é um cabelo mais bonito, mais vicioso, e a gente tem variedade de tamanho do cão da raça Lhasa Absu, e o Lhasa Absu, ele é um cachorro um pouco mais grande que o Shih Tzu, existe uma diferença na estrutura, e às vezes a pessoa não consegue mensurar muito bem isso, não consegue ver muito essa diferença. Então, hoje, como a gente tem, né, cães que cruzam muito, né, as pessoas, nossa, cruzam até, as cruzas loucas, coloca aqui no chat, qual foi a cruza mais louca de cachorro que você já viu na tua vida? Você viu que tipo de cruza que você viu assim, que você achou, nossa, eu já vi cruza de pug com Spitz alemão. Cara, você não tem noção da coisa horrível que sai, sai um bicho muito estranho, muito estranho mesmo, e a galera não tem mais, a gente perdeu muita coisa, né, nessas cruzas, os cães, eles até mesmo temperamento, a gente percebe que os cães são, o meu louco da cabeça já, o excesso da humanização às vezes é um problema, né, e é um cão belíssimo, e eu, particularmente, sou apaixonado por lias a atos, mas é um cachorro que dá o trabalho do cão pra fazer, né, é um cachorro que demanda um tempo aí, mas olha que coisa linda, não é lindo, gente, eu acho lindo, essa cor, pra mim, é uma das mais lindas que tem, eu sou apaixonado por esse cão, mas novamente, quando a gente olha um cão dessa estrutura, quando a gente olha pra um cachorro desse, é um cachorro que a gente chamaria de cão de pista, o que seria um cão de pista, pra quem não sabe? É um cão de exposição, é um cão que normalmente fica em duas técnicas, né, que a gente chama de óleo ou papelote, ou óleo e papelote, né, que é quando a pessoa protege o pé do cachorro pra que ele não quebre, não rompa, que cresça de forma belíssima. York com Rottweiler? Mas como o Rottweiler pegou o York? Como assim, moça? Você tá louca da cabeça? Aqui, a nossa seguidora, Cris Lopes, colocou bem assim, é um York com Rottweiler. Mulher, como? A outra aqui colocou Bulldog com Lhasa. Cadê o Bulldog com Lhasa aqui? Bulldog com Lhasa. Mas como, gente? Como os cachorros alcançam pra fazer o tico-tico no fubá? Não tem condição desse negócio aqui. A outra aqui colocou bem assim, show, show com Bulldog em francesa, a Carla colocou. É, mas é umas cruzadas meio loucas, né? Shitsukun Pincher, né, tem dado um bicho muito tempo, parece um grifão de bruxelas. E a galera não tem parâmetro, né? Bota os cachorros tudo pra cruzar e às vezes saem umas coisas meio estranhas. E a gente recebe do Pet Shop com todo amor e carinho falando que é lindo, né? Às vezes é o filhote cru excreto. Mas este aqui é um Lhasa ápice, puríssimo, belíssimo, bonito, pelo comprido. Mas a gente sabe que os cachorros que nós fazemos boitosa, você aqui, segredo pra você... É tudo mentira, não é assim. É uns negócios bem estranhos, né? Você nem sabe como o cachorro é. É outra coisa, né? O nosso cachorro, ele é bonito só na frente, a parte da bunda é tudo quebrado. Vai dizer, na verdade, a bunda do cachorro é toda arrebentada e as pessoas ficam tentando deixar bonito. Mas não vai ficar. Desiste, minha filha. Sabe no papo por quê? Porque o cachorro deita em cima. Porque o cachorro caga mija. Rola na bosta. Porco. A pessoa não cuida. Não escova em casa, o cachorro só vai pro pet shop pra desembolar. E aí o pelo nunca cresce, nunca fica bonito. Então, assim, quando a pessoa compra o cachorrinho, ele vem lá, bonitinho, né? A pessoa vai lá, pega o cachorro lá, compra. Às vezes não compra o original, né? Mas compra esse cachorro aqui, né? E aí, conforme ela recebe o cachorro, né? Ela se deslumbra. A gente mostra a foto, ela vê a foto na internet. Aí a pessoa quer que o cachorro fique desse jeito. Assim, bonito, de pelo cumprido. Ela fala, vou deixar crescer. Primeiro mês, ela deixa crescer. Segundo mês, ela corta aqui, corta ali. Depois de um ano, o cachorro fica desse jeito que... Sacou? Fica aqui, ó. Cade de bosta. Porra, mano. O que fizeram comigo? Acabaram com a minha raça, literalmente. Isso aqui seria, literalmente, acabar com a raça do cachorro. Mas falar pra você, eu até prefiro quando tosa assim, porque fica mais fácil pra fazer as coisas, né? Quem já deu banho num cachorro da raça alhasa, ápice, já escovou, esse cachorro sabe o trabalhão que é fazer um cão desse. Vai dizer, quando tá assim, baixinho desse jeito, só na lâmina 7, você taca uma água, taca um shampoo, taca na máquina de secar. Nem escova o cachorro. O cachorro seca rapidinho, é uma benção. Nós adora, entendeu? Mas tem aquele cliente que é um pouco mais exigente, né? Que pede uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí faz essas coisas aqui, né? Que as pessoas têm um lhasa apes com as pernas meio tortas, uma tosa meio descabelada. Parece que esse cachorro saiu de um bar, tá tomando uns cachaças, tá todo desgrenhado. Mas é o tipo de tosa que faz no negócio, né? Vai dizer, se não é, entendeu? Isso aqui é meio chitos com lhasa. Ó, esse outro aqui. Isso aqui foi na 10. Ao contrário. Cadela no cio é triste. Elas fazem o milagre pra amamar. É, galera, ainda dá trabalho. Mas faz parte da vida, né? A gente que é tosadora, a gente passa muito por isso. Então a pessoa cria expectativa. Aí depois de um tempo a pessoa já tá fazendo patinha de pudo e focinha de pudo e taca um laço na cabeça. Olha que horrorosa, cara. Mas sabia que lá no fundo parece... Eu acho bonito? Sim, tipo, é uma coisa exótica. É uma coisa diferenciada. Vai dizer, se não tem uma diferenciação ali dentro desse negócio. Você percebe uma coisa diferente ali, sabe? Tem um... Valoriza. É quase que um pudo de pelo liso. Aí a pessoa vai lá e pede pra fazer... Os clientes que vocês fazem, fala aí pra mim. Fala a verdade. Bota aqui no comentário. Eles pedem pra fazer patinha de pudo no lhasa. Quem é que faz patinha de pudo no lhasa? E aí depois que ele começa a fazer patinha de pudo no lhasa, ele vai com focinho. No final, é tudo na 10. Esse é o fim de todo caçul. Olha aqui, coitado. Mas é o que temos. Aqui ainda fica uma coisa meio... Não tá tão ruim assim. Ele tentou fazer um negócio. Mas não tá legal. Precisa ainda corrigir. Precisa acertar esses cabelos na parte superior da cabeça. Alinhar a orelha. Se você alinha, pelo menos, você consegue ter um resultado bacana. Então, se você é um profissional da área de banho e tosa, se prepara que hoje a gente vai fazer um passo a passo de uma tosa do ponto de vista que você faz. Que é uma metodologia de ensino que eu e o time da Garbo Mídias a gente desenvolveu pra trazer educação pra vocês aqui com muita qualidade, entretenimento, informação. Nossa, o jeito que eu tô falando parece um radialista. Mas é isso aí, pessoal. Se preparem. Tá muito bacana. E quem tá gostando desse formato de aula, comenta aqui pra eu saber se vocês estão conseguindo pegar informações relevantes. Eu quero saber se a galera tá aplicando isso dentro do banho e tosa. Ainda mais agora que a gente tá chegando no final do ano. Já tá chegando o movimento do banho e tosa lascado. Os natalinos tão nascendo do buraco das profundezas dos quintal. Tão brotando assim. E aí a pessoa trupica e percebe que tem um cachorro. E decide levar o cachorro pro banho e tosa, tá? Então a gente tem várias raças. Lembrem-se sempre disso, considerando que nós temos aí mais de 350 raças comercial dentro do banho e tosa. E que a gente atende uma média, né? De 10 a 12 raças mais comuns dentro do pet. E o Lhasa Apso é uma delas. Então vamos entender um pouco mais sobre a raça. É interessante vocês conhecerem um pouco mais a fundo. Porque lembra, você é um groomer de valor. Você precisa entender sobre cachorro pra poder cobrar mais caro. Então aqui a gente tem um comparativo muito comum. Que você já logo de cara consegue perceber a diferença. O Lhasa Apso, ele é um cão naturalmente um pouco maior. Ele tem um focinho um pouco maior. Então acredito que a maior diferença que a gente percebe no Lhasa Apso para o Shih Tzu. Não é somente a pelagem. Porque a pelagem é bem diferente uma do outro. Mas sim a estrutura do cão como um todo. O Lhasa Apso, ele é maior. Ele é mais grande. Ele é mais robusto. Já o Shih Tzu é um cachorro mais compacto. Um cachorro menor. Tanto é que o Shih Tzu, ele vem do Lhasa Apso. Então lá no Tibete, quando começou a surgir a raça, existia o Lhasa Apso. Que é uma raça um pouco mais centenária. Um pouco mais milenar. E houve uma cruza entre o Lhasa Apso e o Piquinês. E assim nasceu o Shih Tzu. É óbvio que não foi uma simples cruza que nasceu. Que nem essas cruzas de orque com o Hot Wild que nasce um cachorro novo. É um processo seletivo. Feito de forma manual. Que você vai escolhendo o cão até chegar em um padrão onde ele é replicado. E assim surgiu o nosso queridíssimo Shih Tzu. Que é um cão belíssimo, com uma expressão muito fofa. Já o Lhasa Apso, ele é um cão mais robusto. Tem uma estrutura um pouco maior. Aqui eu tenho uma imagem pra mostrar pra vocês muito bacana. Que você consegue visualizar muito bem a estrutura. Principalmente a estrutura óssea. Que é um comparativo muito interessante. Então aqui na parte superior a gente tem um Shih Tzu. Com uma mordedura ali. Se eu não me engano é a agnata. Quando a parte de baixo vai pra frente. E quando a mordida de cima vai... Sabe quando o cachorro tem boquinha de gaveta? Então a gente tem as mordidas. Então é mordida prognata, agnata. E são essas mordidas diferentes. Já a mordida do Lhasa Apso é uma mordida um pouco mais certa. Ele tem o crânio mais grande. Os olhos mais afastados. O focinho não é tão contraído. O que eu particularmente acho fantástico. A gente vê muito mais problema de olhos e respiração em Shih Tzu. Do que em Lhasa Apso. A gente vê muito mais problema em pugs. Cães muito braquicefálicos. Já o Lhasa Apso tem um focinho um pouco mais longo. Então assim, a maior diferença que a gente percebe é essa. Aqui a gente tem a imagem de um Shih Tzu. Com pelo e um Shih Tzu sem pelo. Shih Tzu no começo e Shih Tzu no final da vida dele. Então aqui a gente consegue ver bem a estrutura do cão. Aqui é a estrutura de um Shih Tzu. E em breve nós iremos abordar também esta raça. Desde o tratamento da pelagem, escovação. E tudo que você precisa entender para conseguir executar um trabalho de qualidade. Então basicamente essas são as diferenças mais visíveis que a gente encontra na raça. É óbvio que você vai encontrar outras diferenças. Que existem muitas diferenças. Existem muitas raças. Existem raças que são muito similares. Mas com o passar do tempo, a gente vai criando uma consciência. E até que chega um ponto que a gente consegue fazer o trabalho e criar um comparativo de forma mais simples. Então eu com o passar do tempo fui aprendendo e fui fazendo as coisas e as coisas foram melhorando. Tá bom? Então aqui a gente está com o nosso modelo. Que é o nosso modelo da aula de hoje. Eu só vou corrigir aqui a nossa apresentação. Para ficar mais bonitinha. Para ficar encaixadinha, bonitinha. Porque eu tenho meus toques. Não liga. Eu gosto das coisas muito certinho. Mas eu sou todo errado. Bagunçado! Mas eu estou melhorando muito, gente. Eu estou estruturando uma coisa muito importante para mim e nos meus negócios. Que é a agenda, tá? Então galera, vamos lá. Esse aqui é o nosso modelo de hoje. É o modelo que a gente vai tosar. Então eu vou explicar para vocês o passo a passo completo dessa tosa. É um tipo de tosa muito comercial. A gente não demorou muito tempo para fazer. Então eu vou mostrar para vocês basicamente como que a gente consegue fazer uma tosa no cachorro em questão de uma hora, uma hora e dez minutos. Que é o tempo estimado que eu levo para fazer o trabalho. Considerando que nessa aula eu não estou explicando enquanto eu estou dando a aula. Eu simplesmente estou fazendo o cachorro como eu faria dentro do banho e tosa. E a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer coisa no cachorro é olhar para ele. É olhar como que está a situação. Então quando a cliente marcou o banho e a tosa, ela estava um pouco na dúvida. Eu fui lá, atendi ela. E ela queria cortar, mas não queria cortar muito. Mas ao mesmo tempo ela queria cortar um pouquinho. Aí eu falei, moça, você tem que se decidir. O que você quer fazer com o cachorro? E aí eu fui explicando para ela. Dei algumas opções, mostrei. E ela não queria que diminuísse muito o rosto. Ela não queria que diminuísse muito o rosto, porque ela acha muito feio. Mas ela queria diminuir o corpo e deixar a pata cilíndrica, mas não muito grande. Porque ela tinha levado em outro pet shop, tinha deixado a perna muito grande. E aí eu falei, então vamos fazer uma tosa bebê, patinha cilíndrica e o rostinho chanel, que é o tipo de tosa mais comum que a gente faz aí. Então, para começar a tosa novamente, esse cão está sujo, ele não está limpo. E ali quando a gente começa, eu gosto muito de reduzir o pelo antes de levar o cão para a banheira. Não sei vocês, mas eu reduzo. É questão de economia. Quem aqui tosa o cachorro antes de dar banho? Ou dá banho no cachorro e depois tosa? Explica aqui para mim como você faz esse procedimento. Eu estou aqui com o chat do lado, estou acompanhando o que vocês estão falando, para eu entender um pouco mais como é a realidade do tosador aí, do restante do Brasil, além de mim. Então eu vou fazer uma tosa baixa, porém eu não vou deixar o cachorro pelado. Eu vou dar ênfase para as patas dele, porque como ele é um lhasa-ápsil, ele é um cachorro um pouco mais grande, eu vou precisar dar para ele um pouco de elegância. E toda vez que a gente quer dar elegância para o cachorro sem deixar ele esgualepado, a gente deixa a pata um pouquinho mais cilíndrica, porque aí a gente consegue valorizar o cachorro. A gente valoriza o cachorro através das patas. Você percebe que o cachorro pode estar raspado, se ele está com a pata um pouquinho peluta, você já consegue valorizar. E aí aqui eu estou utilizando uma máquina Pro 6, e eu estou utilizando ela num pelo muito sujo, e é impressionante como ela está cortando bem. Essa lâmina não é nova, ela já foi usada bastante, mas é uma máquina que corta muito bem. Eu gosto bastante dela. Inclusive, a gente recebeu as novas, mas eu, inclusive, ainda continuo utilizando dela, porque meu xodozinho acabou estragando hoje uma máquina. Lá a gente estava dando curso presencial, a aluna acabou derrubando um pouco lá a Pro 7, a lâmina nova. Mas eu ainda gosto mais dela, sabia? Não sei por quê. Era coisa minha. Então, eu estou reduzindo o pelo. Gosto bastante de reduzir o pelo. Não gosto de dar banho no cachorro com muito pelo. Então, tem o pessoal aqui falando. Nó, tá bom. Olha aqui, ó. A Caíca... É a Caíca ou é o Caíca? Eu acho que é o Caíca. É menino, hétero. É o que tudo indica. Depende. Se for para tirar o pelo, aí tira uma parte antes do banho, mas prefiro quando está escovando. Você tose enquanto está escovando? Ou eu não entendi direito? Mas, enfim, pessoal. Eu gosto de reduzir bem o pelo. Facilita a minha vida. Facilita a vida de quem vai dar banho. Facilita a vida de quem vai ser caixa. A gente economiza produto. O processo fica mais rápido. Então, eu reduzo mesmo. Tiro tudo. E preservo só aquilo que eu vou trabalhar. Então, como eu sei que eu vou trabalhar as patas do cachorro, né? Então, eu vou deixar pelo na pata dele. Aí, depois, a gente vai mandar ele para a banheira. A gente não gravou todo o procedimento de banho, porque não seria relevante, porque a aula realmente é de tosa. Inclusive, coloca aqui nos comentários. Assim, no futuro próximo, você quer aprender mais aulas de banho, né? Porque a galera foca tanto em tosa, porque, às vezes, eu falo aí, o povo não quer aprender a dar banho nos cachorros, não. A pessoa não sabe nem dar banho, quer tosar, já. Ó, a Carla Silva depende. Se o cão estiver mais limpinho, toso antes e depois do banho, faça o acabamento. Muito bom. Também funciona muito bem. Eu, particularmente, gosto muito disso. E aí, a gente reduz bastante o pelo, né? Para facilitar. E aí, essa questão do adaptador, né? Eu estou usando o adaptador azulzinho. Aí, novamente, o pessoal vem e fala, qual a gordura desse adaptador? Então, mano, eu não lembro, cara. Não lembro. É o azul. Não sei qual a máquina que você tem. Mas se for os adaptadores da Oster, se for os adaptadores da UAU, se for os adaptadores, enfim, do que você tiver aí, essa altura é sempre a altura mais comum, né? O azul, ele é quase que a mesma altura para todos. Quem souber a altura do adaptador azul, coloca aqui nos comentários para me ajudar, ajudar os coleguinhas, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coloca aí. Aí, primeira parte foi. E aí, a Rafaela, se eu não me engano, acho que ela já deu banho. Não, ainda não deu banho. O cachorro ainda está sujo. Ele tem que tomar banho. E aí, ele tem um problema para cortar a unha, tá? Ele tenta morder. Ele não gosta que corte a unha dele, né? Então, a cara da Rafa é de ódio. De quem vai ter que dar banho do cachorro. Pessoal. E ele tem a unha preta, cara. Então, vamos lá. Unha preta. Unha preta. Não gosto de unha preta. Unha preta é uma bomba. Então, às vezes, você não sabe, ó, o pessoal respondendo aqui. Rayane, Ieda, azul, 10 milímetros, azul, 10 milímetros. Isso aí, pessoal. Obrigado por ajudar e responder os coleguinhas. A unha preta, pessoal, ela é um desafio. Normalmente, toda vez que você vai cortar a unha do cachorro, você precisa pensar muito bem, né? Existe uma sensibilidade na pata desse cachorro. Então, a gente não corta tudo de uma vez. A gente vai bem devagarinho, bem devagarinho mesmo. E, aos poucos, a gente vai chegando no acabamento, né? Então, primeiro, por que eu estou conseguindo cortar a unha dele? Ele está preso. Não tem como... Essa história de não usar guia de contenção, eu acho um absurdo. Eu fico com ódio quando eu escuto a pessoa falando que não usa guia de contenção, que ela faz tratamento humanizado. Mas falar para você, não, eu, júnior, 16 anos de profissão, não consigo trabalhar sem botar um cachorro numa guia de contenção. Não tem cabimento, negócio desse? Da que você viu? Guia de contenção é como se fosse uma mão amiga, uma terceira pessoa ali te ajudando. Ó, e aí, a gente coloca a guia. Vocês não estão conseguindo ver a expressão dele? A gente acabou silenciando o vídeo, mas ele está rosnando. Mas não é aquela coisa assim, cachorro decapitado, desendemoniado, que não deixa. Ele vai e ele deixa, né? Com conversinha, com contenção, a gente consegue fazer. Unha preta, que nem a Sirley Martins falou aqui, é sorte, e exatamente, é sorte. Mas a gente não pode arriscar, tá? Então, como que eu faço? Vocês percebem que eu corto a unha gradativamente? Ó, perceba muito bem. A gente segura e vai cortando ela que nem a gente corta pão. Sabe quando você vai fatiar o pão? Sabe aquele pão de forma que você vai cortando com... Vai cortando até os seus pedacinhos? Então, é tipo isso. A gente corta um pouquinho de cada vez. Não tem condição você querer ir lá no meio do talo da unha do cachorro e tacar-lhe o cortador de unha. Tá bom? Tem que cortar de forma compassada. Então, tem medo, tem dúvida. Como que eu corto unha preta? Devagar. Unha clara, você vê o limite. É visível. Você consegue ver com muita precisão. Já uma unha preta, é que nem a moça falou aqui. É na sorte. Que nem a Sirley falou aqui. É na sorte mesmo. A gente vai lá. Então, a gente vai pela pontinha, né? Pela pontinha, pela pontinha. Aí, vai levando pro final. Coisa muito importante sobre corte de unha. Principalmente unha preta. Meu amigo, minha amiga. Nunca deixe pra cortar a unha depois que o cachorro toma um banho. Aí, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você não vai fazer um negócio desse. Por quê, Júnior? Porque, imagina você. Você deu banho no cachorro inteirinho. O cachorro tá escovado, tá bonito. Pelo macio, bonito. Aí, você vai lá. Ah, esqueci de cortar a unha. Aí, a pessoa vai lá e corta e sangra. Aí, molha a pata de sangue. Aí, suja. Aí, tem que estancar o sangue. Aí, tem que passar aquele pó que não presta pra nada. Aqueles pós estancador de sangue. Aí, você bota o negócio lá e fica segurando. E aí, nunca para de sangrar. Aí, vai entregar pro cachorro o dono. O cachorro... O dono pro cachorro não, né? Vai entregar o cachorro pro dono. O cachorro começa a correr. Saracutiá. E sangue. Ele vira um crói. Então, segurança. Corte essa unha antes de dar banho. Se você cortar a unha depois, eu vou aí te dar uma toureia. Sério? Eu vou te dar um surdão. Então, ódio quando eu pego o cachorro pra tosar. E o cachorro tá com a unha grande. Eu falo assim pra pessoa. Você esqueceu de cortar a unha? Volta aqui. Vai lá. Acorda de novo. Entendeu? Então, corta antes. Segurança. Muita coisa que você faz antes no banho facilita o procedimento. Então, dê banho. Corte a unha antes de dar o banho. Limpa o ouvido. Limpa o zóio. Limpa tudo. Entendeu? Pronto. Terminamos de cortar. Tira o cachorro da guia de contenção. E como se fosse num passe de mágica... Nossa! Se fosse assim no dia, né? Você só estala o dedo assim. Pau! O cachorro tá pronto. Mas não, né? Uma hora depois, a gente conseguiu. E o nosso modelo, pessoal, ele tem um problema. Ele fica babando. E aí, saco. Jesus. Ai, que ódio. Entendeu? Tem um arranço desse negócio. Quando o cachorro fica babando. É muito ruim. Não gosto muito não, tá? Quando o cachorro começa a babar, dificulta muito o procedimento. Então, essa coisa do babar faz parte da vida. Coisas que você pode fazer. Tacar o ar-condicionado no 16. O ambiente fica frio. Então, isso diminui a ansiedade. Porque o cão contrai. Às vezes, ele para de babar. Mas não compensa. Porque o ambiente de banho e tosa, a gente tá ligado. Porque é um calor do cão. É um calor infernal. É quente pra caramba. Secador, soprador, tudo ligado. Por isso, muito importante setorizar o ambiente, tá? Você cria uma área de secagem. Cria uma área de banho e secagem. E, pelo menos, uma parte de tosa que seja separada. Se você for fazer tudo no mesmo espaço, também dá pra trabalhar. Eu, particularmente, não vejo problema. A questão é. Os equivalentes têm que estar afastados do outro, tá bom? A Denise perguntou bem assim. O que você faz quando o cão parece o diabo das suas mãos destosar? Ô, Denise, eu não sou padre, tá? Eu não exorcizo nenhum bicho. Se o cão tá com o diabo, ele volta pra casa com o diabo, entendeu? Eu vou tentar fazer as coisas nele que ele deixa, meu anjo. Essa coisa de querer dominar cachorro, isso é coisa pra destrador. A gente cuida de beleza. A gente mexe com essas baitolagens, essa viadagem. A gente faz essas coisinhas no cachorro. Pinta cachorro, faz tosinha no cachorro, deixa o cachorro bonitinho, fofinho. A gente faz essas coisas aí. Faz as coisas que o cliente precisa, que ele não consegue fazer em casa. Mas, minha filha, se o cachorro tá com o cão dentro dele, aí é com Deus, entendeu? Leva no centro de Umbanda, leva na igreja evangélica, leva pro Edir Macedo, leva pra um pajé de uma tribo indígena. Mas se vira, eu não sou obrigado a fazer cachorro que morde. Já passei dessa fase aí, minha filha. Já fiz muito. E o pior de tudo, cachorro que morde, o ruim do cachorro que morde, é quando você tem que fazer um cachorro que morde, mas contra a sua vontade. E daí a pessoa te obriga. Inclusive, eu gostaria muito de saber aqui, quem que é funcionário? Porque a pessoa que é funcionária, ela é subordinada, né? Então, ela é obrigada. E tem muita empresa sem cabeça, entendeu? Sem noção mesmo. O cachorro tá lá, parece um dragão, sei lá, parece um bicho incorporado. Sabe aquela criança do exorcista? Que vira a cabeça assim. Então, tá desse jeito, cachorro. Aí eu falo, não, você vai fazer. Chamar um padre, chamar uma água, tem que usar água benta pra dar banho no cachorro. Então, assim, questão de segurança mesmo, galera. Eu, ixi, o cachorro começou a dar de louco, eu sou mais louco ainda, eu mando embora. E explico pro dono e peço pra não trazer de novo, entendeu? Então, assim, existem níveis de capirotice. O que seria níveis de capirotice? Existe um nível onde você consegue controlar a situação, né? O que seria controlar a situação? Ô, cachorro, fica quieto. Ô, maluco. Ô, ai, ai, ô, ai, não. Psss, pá, quis, ó. Não, ó, pss, ê. A gente fica que nem um retardado fazendo estes sons. Mas eles funcionam. Não é nem tudo pelo som, é mais a questão energética, porque você tá entrando em um momento de combate ali com o cachorro, que é mais um combate psicológico pra você conseguir fazer o trabalho. Muitas pessoas que não trabalham com banho tosas, elas não entendem, né? Então, o processo de contenção de um cachorro bravo, ele é bem delicado. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto na nossa próxima aula. Nós teremos uma próxima aula onde a gente vai falar sobre cães problemáticos. A gente vai falar sobre cachorro que dá trabalho no banho tosas. Vai ser muito interessante. Eu não vou vir aqui ensinar a você como é que domina um cachorro virado no cão. O que é que eu vou falar pra você? Manda embora. Sério, manda embora. Eu não tenho, cara. Mas existem momentos onde a gente consegue controlar a situação. Então, uma boa contenção, uma guia de contenção, uma chamada, um toque muito bem feito, um... Funciona. Funciona. Falar pra você. Funciona quando você deposita energia no cachorro de uma forma direcionada. Aí é um papo mais energético e tal. E, de fato, funciona. Porque o cachorro não fala. Então, como é que você se comunica com o cachorro? Através de toques, tá bom? Borja, que escova é essa? Fiquei curiosa. Minha querida, essa escova é uma escova de pinos. É uma escova de pinos qualquer. Acho que ela é da Barça, se eu não me engano. Eu gosto dela porque ela é pequenininha. E aí eu passo sempre no pelo pra ajudar no acabamento. Inclusive, isso é uma técnica muito bacana pra você trabalhar aí dentro do seu banho tosas. Facilita muito a sua rotina de trabalho. Eu gosto muito de passar a escovinha de pinos no cachorro, né? Porque assim eu consigo fazer um acabamento melhor. Porque, normalmente, é muito difícil quando você tá tosando o cachorro. E você tem que ficar voltando, entendeu? E muitas tosas, né? Elas ficam mal feitas porque o cara não passa o adaptador direito, cara. Tem que prestar atenção nesse negócio. Tem que passar o adaptador com precisão. E não adianta só ficar passando, 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 passando. Tem que, né? Passar uma escovinha de pinos. Depois que a gente faz esse processo de marcação do corpo, a gente vai marcar as patas. Lembrem-se, eu sempre vou repetir isso pra vocês. A gente trabalha em três fases em uma tosas. Marcação, alinhamento e polimento. Essa fase que eu tô aqui é uma fase de marcação. Eu ainda não estou, de fato, tosando e nem alinhando. Eu tô tirando os excessos. Tô tirando excesso, tirando excesso, tirando excesso, alinhando. Tirando excesso. Depois eu vou vir alinhando. Que é acertando, acertando, acertando. Vou arredondar a base da pata. Vou alinhar ali, aqui, ali, cá. Vou acertar as patas. Vou começar a arredondar. Vou usar bastante tesoura tubarão. E por último, eu vou vir fazendo o polimento final. Que é tirando a rebarba da rebarba da rebarba. Tá? A loire aqui, Tavares, tá me perguntando. Borja, que adaptador é esse? Novamente ele responde. Não sei. Eu peguei na intuição. Eu trabalho assim, cara. Na intuição. Eu pego o primeiro que vem na frente. Eu vou muito pelo tamanho do pelo cachorro. Entendeu? Então, eu nunca parei, até hoje, na minha vida. Pra olhar o número do adaptador. Eu pego e passo. E tá tudo errado, né? Não pode. Tem que olhar o negócio, tá? Então, o adaptador que ele talvez seria três tamanhos maior do que o azulzinho. Né? Que era o de 10 milímetros. Novamente. Cadê os meus universitários? Cadê os alunos da graduação Grumer de Valor? Pra auxiliar aqui. Quem tem o zóio bom e conseguiu ver o tamanho do adaptador só pela cor? É o azulzinho do kit da Propet. Ó, o Ronald Azevedo respondeu aqui. É o 25 milímetro. Valeu, Ronald. Ronald Azevedo. O nome bonito, né? Ronald Azevedo. Ô, Ronald Azevedo. O cachorro está pronto? Nome diferenciado, né? É... Aline Alves também perguntou. Júlio, você faz as tosas com máquina flutuante? Não. Eu faço com máquina terrestre mesmo, entendeu? Terrestre foi bom. Eu faço a tosa com a máquina encostando no cachorro, meu filho. Esse negócio de flutuante não é comigo, não. Eu não sei. Eu não sou bom o suficiente pra isso, não. Eu não me arrisco, não. Uma vez, tentei tirar uma onda. Falei, vou fazer essa tosa flutuante aqui. Fez um buracão enorme no cachorro. Acho que pra fazer a técnica de tosa flutuante, tem que ter essa habilidade, né? High definition. E o cachorro precisa ser uma estátua. Deu-lhe fazer uma tosa flutuante no capiru outro. Jesus, o cachorro sai e zigue-zague na tosa. Amo essa máquina. Essa máquina é boa, minha filha. Ela não faz mal pra ninguém. Corta que é uma benção. Só tem que cuidar, né? As pessoas, às vezes, compram o equipamento, não usam. Ó, por exemplo, máquina sem fio, principalmente essa Pro6, Bravura, qualquer outra máquina sem fio, você não pode passar rápido. Você não passa rápido o equipamento igual você passa com uma máquina com fio, por exemplo. Vocês percebem que eu deslizo o equipamento bem lentamente, eu não trabalho que nem um doido e eu consigo entregar o cachorro num tempo curto? É processo. Vocês sabem que pra gente poder trabalhar tudo, tudo na vida, independente da tosa, independente de qualquer coisa, a gente estabelece processo pras coisas. Então, eu vou começar assim, depois eu vou fazer isso, depois o cachorro vai pra banheira, ele vai usar esse produto, quando você for secar, você vai secar o cachorro dessa maneira, quando você finalizar a secagem, você vai fazer o pente fino, que é uma obrigação que a gente tem dentro da garba, que é o pente fino, se você não sabe o que é pente fino, é finalizar a tosa, e existe um pente específico que deve ser passado no cachorro após o banho pra ele ficar com o pelo extremamente livre, que daí é a parte final. Então, a gente cria processos pro banho, e por que a gente não vai criar processos pra tosa? Então, até mesmo a tosa, a gente vai se organizando, sabe? A gente organiza o processo. Eu divido a tosa nessas três fases, e isso ajudou muito a minha vida, né? Marcação, alinhamento e polimento. Depois que eu entendi isso, nossa, minha querida, muita coisa na minha vida melhorou em relação à tosa. Eu comecei a tosar muito mais rápido, eu comecei a fazer um trabalho muito mais bonito, eu consegui ter um acabamento muito bom, consegui fazer mais cães, cobrar mais caro, porque naturalmente o trabalho se torna mais simples. Então, é um processo onde você vai juntando as coisas, e a hora que você vê questão de 40 minutos, uma hora, você tosou o cachorro. Então, se você é um profissional que trabalha com banho e tosa, e não tá conseguindo entregar um trabalho rápido, ou você se sente inseguro pra trabalhar, você fica perdido na tosa, é porque você não tem processo pra tosar. Então, é importante que você ou aplique o processo que eu ensino, ou desenvolva um processo próprio, testando, validando, até você chegar num ponto que você acredita que funciona. Ó, Isa Américo. Amor, se esse povo, Cornélio Procópio, Paraná, desse mais valor no nosso trabalho, eu faria 100 vezes mais devagar. É o nome da cidade da moça, gente. Cornélio Procópio. Isso é nome de cidade? Ó, gente, eu escuto música da Umbanda pra treinar, eu coloco uma Tainá Sanz ali, e só vou no toque do batuque tosando cachorro. Quem aqui tosa ouvindo música? Coloca aqui nos comentários qual é a música que você escuta na hora que você tá tosando, pra eu saber. Tem gente que gosta de achar music, tem gente que gosta de uns rap, tem gente que gosta de música louvor. A outra que uma vez falou, eu gosto de ouvir, como que é? Aline Barros. Eu falei, ô Glória. Que é bom também. Música é muito boa. Manter o estímulo, né? Banho de tosar é muito barulhento. Acho que eu vou criar uma playlist pra nós, pra ouvir enquanto nós tosamos cachorro. Eu também gosto muito de ouvir podcast quando eu tô tosando. Eu gosto de assistir aula enquanto eu tosso. Porque como eu tenho uma vida meia doida, né? Eu faço um milhão de coisas durante o dia. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo ter uma rotina um pouco mais organizada. E tô trabalhando pra organizar ela. Inclusive, né? Tô trabalhando muito pra ter uma agenda mais organizada. Eu aproveito o tempo que eu tô tosando cachorro pra duas coisas. produzir conteúdo, como por exemplo isso aqui, pra depois vir aqui e dar uma aula pra vocês. E enquanto eu toso cachorro, às vezes eu escuto uma aula, um podcast, uma aula sobre desenvolvimento pessoal, uma aula sobre alguma coisa relacionada a algo que eu estou precisando aprender. Porque sempre na vida, a gente tá precisando aprender uma outra coisa, né? Então, assim, a música, ela é legal? Ela é legal. Eu gosto de ouvir música. Estimula. Mas eu também gosto de usar muito esse momento da tosa pra estudar, por incrível que pareça. E olha que eu estudo, eu aprendo. Porque eu entro numa coisa que a galera chama de estado de flow. É quando você tá hiper focado no que você tá fazendo, né? Então, você tá ali super focado, manualmente você tá fazendo, aí você consegue fazer um bom trabalho. Ó, pessoal, esse cachorro, ele tem os guevo. Ele não é castrado. Entendeu? Então, passa aí. Eu acho. Ele é castrado ou não é? Eu não lembro mais. Mas se porventura ele não for, você tem que prestar atenção. Acho que ele não é castrado. Ele é... Como é que fala? Ele é inteiro. Ele é inteiro, não é castrado. Ó, o Ronald Azevedo, que é uma música xamânica. Eu também amo ouvir Armandinho. A outra gosta de ouvir eletrônico. Sou de Terra Nova do Norte. Ouço música. E muito bom. Aí em Foz do Iguaçu tem bastante comércio desses mercados. Nossa, entendi, mulher. Júnior, eu me encontro em muita dificuldade pra fazer pata cilíndrica. Uma dica pra facilitar. Ah, pergunta excelente do Kaique. Kaique, nós chegou nesse momento. Agora a gente tá no momento da pata cilíndrica. Então, lembra. A pata cilíndrica do cachorro, necessariamente, ela não é só no momento que você usa a tesoura. Ela é muito mais no momento que você tá utilizando o adaptador. Então, a galera gosta de deixar a pata muito grande, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de reduzir. Reduz esse negócio aí. Eu, depois de um tempo, fiquei vadio e preguiçoso. Eu procuro fazer o menos possível e entregar o melhor possível ao mesmo tempo. Entendeu? E o adaptador, meu filho, é vida. Então, aqui nesse caso, a dona queria uma pata cilíndrica, mas não muito grande. Então, acho que eu vou ficar tesourando essa pata. Eu não. Eu taco o adaptador mesmo. Passo tudo. Depois que a gente faz esse processo do adaptador, a gente começa a contrabalancear o trabalho. Aí, entram algumas técnicas, técnicas, high definition, que a gente vai fazer agora. Então, nesse momento, eu tô utilizando o adaptador pra diminuir a pata como um todo. Então, eu tô passando o mesmo adaptador em todo o excesso de pelo que eu deixei. Novamente, eu removi primeiro o pelo do corpo e deixei as patas muito bem visíveis. Então, existe um equilíbrio entre as patas. Então, vocês percebem que a pata, ela tá bem equilibrada. Ela tá bem... Do mesmo a quantidade de pelo que tem em uma, vai ter em outra. Porém, existem alguns momentos, e esses momentos são bem raros, que é quando o cachorro tem a pata extremamente torta. Quando o cachorro tem o pé torto pra caramba, aí você tem que tomar um cuidado. E aí, normalmente, você faz um trabalho um pouco mais manual com o equipamento. Aí, chega uma fase onde você faz um trabalho realmente mais manual, de trabalhar só com tesoura pra esconder aquele defeito. Tem um cachorro que vai no pé e diz que, nossa, cara, eu nem sei como o cachorro anda. De tão torta que a perna dele. Faz um U. De tão torta que é. E, quem sabe, no futuro próximo, a gente possa fazer ele aí, tá? Mas, só pra contextualizar pra você. Eu faço, com três adaptadores, eu faço praticamente o cachorro inteiro. O corpo dele inteiro, hein, praticamente. Então, novamente, passei o adaptador azul no corpo. Na sequência, eu passei um adaptador azul claro, que era de 25 milímetros, se eu não me engano, na pata como um todo. Agora, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a transição. Isso seria uma coisa chamada blending. Eu não sei porque as pessoas botam esse nome em inglês. Não é que deixa bonito, né? Gormetizado. As pessoas gostam de tudo que é inglês, né? As pessoas que é mais sofisticadas, elegantes. E aí, a gente faz o blending aqui. Que é uma transição entre a parte menor do corpo, onde foi passado o adaptador azul, pra parte maior, que é onde foi passado o adaptador azul claro, né? Foi passado azul escuro no corpo, azul claro nas patas. E agora, eu tô utilizando o meio do caminho, que é o amarelo. Novamente, cadê os meus assistentes de palco, minhas paniquetes? Cadê? Amanda Cavalcante, adaptador amarelo, 16 milímetros. Muito obrigado, minha querida. Aí, ó, se você não sabe, a Amanda Cavalcante, gratidão, Amanda, respondeu aqui pra vocês. Eu vou abrir depois um negócio do outro lado, porque daí eu gosto de colocar os comentários das pessoas na tela. Agora, eu tô com dois computadores, gente. Eu tô muito bom de ar aqui nesse negócio. E aí, a gente faz essa transição, meu querido. Você que perguntou da Pátria, que tem dificuldade. Presta atenção como é que faz. Tá? Então, fica, olha, foca no movimento. Foca no movimento. Foca no movimento. É assim que a gente aprende. A gente aprende olhando. Depois, a gente faz. Aí, a gente olha e a gente faz. A gente olha e a gente faz. A gente olha e a gente faz. Assim, a gente vai chegando num contexto onde a gente consegue fazer. Tá bom? Então, você precisa ter essa conexão ali com o momento, sabe? Tá bem focado no que você tá fazendo. Então, eu deslizo, mas dessa vez, esse adaptador amarelo, a gente não passa ali na pata toda. Então, a gente passa só nessa parte de transição, que separa uma parte pequena do corpo pra uma parte maior e extremamente peluda. E é só uma transição, meu querido. Não é você passar na pata toda. Porque a base da pata, ela precisa estar um pouco mais peluda. Entende? Pra que a gente consiga dar aquele aspecto mais cilíndrico. Pronto. Reduzi todo o pelo do cachorro. Agora, eu vou arredondar as patas. Então, a gente sempre começa o cachorro de baixo pra cima. Então, a gente arredonda uma pata e faz ela inteira? Não. A gente arredonda as quatro. Depois, a gente vai pro restante. Se você segue esse passo a passo, você vai perceber que o seu trabalho vai ser executado muito mais rápido. O que a Tainá Cristina perguntou aqui, que eu não tô conseguindo ver. Tem um coração bem na frente aqui. Não passa no... Ai, caralho. Deixa eu ver. Não passa na ponta da pata, não? Ó, Tainá. A Tainá fez uma pergunta muito importante, que eu tô respondendo agora. Não, Tainá. Você não passa na base da pata. Na ponta, na extremidade. Que é onde fica o plantar do cachorro, né? O coxinha ali, o jarrete. Você não vai até essa direção. Porque a gente já passou ali. A gente já reduziu ali com o adaptador de 25 milímetros. No corpo foi utilizado o azul. E entre a pata e o corpo, existe uma transição. Porque senão fica um volume muito grande. E aí, a gente reduz isso com o adaptador amarelo. O que vai influenciar na parte do acabamento. Na nossa marcação, no nosso alinhamento, no nosso polimento. Vai se tornar muito mais rápido, muito mais fácil. Muito mais eficiente o trabalho, entendeu? E é isso que eu quero trazer pra vocês. Praticidade, cara. Coisa eficiente. Coisa que funciona. Meu Deus, ficar 10 anos num cachorro pra cobrar um preço de banana, não compensa. E eu sei que tem muita gente aí tosando cachorro a preço de banana. Eu sei também que tem muita gente que começou a trabalhar com banho tosa, achando que ia ser uma maravilha. Aí depois ela se decepcionou, porque ela se viu em uma realidade onde ela faz um monte de cachorro. Onde ela ganha muito pouco. Ela não recebe proporcional àquilo que ela esperava, por exemplo. Então hoje um tosador ganha aí uma média de 3 mil, 3.500. Alguns ganham mais, outros ganham menos. E a gente precisa mudar um pouco essa realidade de mercado. Eu sei que existe profissionais muito bons que ganham muito pouco. E eu sei que existe um profissional que é muito ruim. Que só porque o cara tem lábia e tá bem posicionado, ele consegue cobrar mais caro. Por quê? Então é um dinheiro que o profissional que era bom deveria ganhar, mas o ruim ganha porque ele tem os macetes, entendeu? Da comunicação. Que é, no final das contas, meu querido, o que mais influencia no preço do negócio, entendeu? Inclusive a gente teve até uma aula esses tempos atrás. Aqui no YouTube mesmo, quem participou da última vai lembrar disso que eu tô falando. Que é a questão da produção de conteúdo, do branding. Que quando você cria uma percepção de valor em relação ao seu trabalho, a tosa, ela se torna um detalhe. Você vira a marca, você vira o maior ativo do negócio. Mas esse é um papo um pouco complexo. No futuro próximo a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Mas abordando novamente a questão técnica da tosa. Faça as bases das patas, tá bom? Que vai ficar muito mais fácil. Aí eu gosto de pegar minha tesoura de cabo de alumínio, né? Eu gosto muito dessa tesoura, ela é uma... A Kemi, se eu não me engano, é uma Kemi da Propetis. E eu gosto muito de utilizar ela pra fazer esse trabalho. O tamanho dela é 7. Ela não é 7.5, nem 5.5. 5.5 eu acho muito pequena. 7.5 eu já acho um pouco grande. Mas a 7 é um tamanho excelente pra você trabalhar aí. Principalmente se você faz muitos cães de porte pequeno. Tá bom? Inclusive, comenta aqui pra mim nos comentários. Fala aí pro professor aqui, pro professor Boja. Se você tem dificuldade pra fazer o cachorro a tosa nesse momento com a tesoura. Porque a tesoura é realmente um desafio muito grande pra pessoa. E eu percebo muito isso. Essa semana a gente tá recebendo duas pessoas ali na garba que tão fazendo o curso presencial com a gente. Que são dois alunos de Ponta Grossa. É um casal. Casal 20. Eles vão montar um banho tosa e tal. Não tem experiência com banho tosa ainda. E eles vieram passar uma semana com a gente. Eles conseguiram a vaga. E aí eles estão estudando com a gente. Não é só comigo não. Eles fazem aula com a Rafaela. Amanhã eles vão ter aula com o Matheus de penteado. E eu tô auxiliando mais na parte da tosa. Ajudando eles a ensinar a tosar. E eu percebi que a tesoura é sempre o maior desafio. Então antes do aluno ir fazer diretamente o cachorro. Eu faço ele fazer uma coisa chamada pompom. Porque eu preciso que ele treine a tesoura primeiro. Eu preciso que ele entenda o conceito de segurar a tesoura. E aí logo na sequência, né? No outro dia. Eles vão direto pro cachorro. E aí pra ele pegar o manuseio com a tesoura é muito mais fácil. Então hoje, por exemplo. Mesmo sem nunca ter tosado um cachorro. Com o protocolo que a gente passou pra eles de ensino. Eles conseguiram fazer uma tosa. Bebê. Simples, né? Utilizaram um adaptador no corpo. Foi um adaptador azulzinho. Eles não fizeram pata cilíndrica ainda. Porque a minha prioridade foi ensinar eles a fazer a tosa, entendeu? E aí eles aprenderam a fazer o acabamento. Conseguiram fazer um rosto redondo. Que foi um diferencial muito grande. Eles conseguiram realmente fazer esse rostinho redondo. Então isso ajudou muito no trabalho deles. E eu acredito que eles vão pegar muito rápido, né? Questão de prática, treinamento, rotina. A pessoa precisa pegar na tesoura todo dia. Senão não vai pra frente, tá? E aí, meu querido. Você que tinha perguntado sobre a pata cilíndrica. Após esse processo de circular as patas. Aí a gente vai pra uma fase onde a gente levanta esse pelo da pata. E começa a fazer o acabamento. Vocês percebem? Ali, ó. Questão de minutinhos. A gente vai acertando. E uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu movimento muito pouco o cachorro. Vocês perceberam isso? A gente não fica mexendo muito no cachorro. O cachorro fica na mesma posição, né? Ele continua ali. Na mesma posição, bonitinho. E eu só fico erguendo uma pata aqui e uma pata ali. Preciso movimentar o cachorro. O que eu faço? Eu giro a mesa. Então a mesa influencia também bastante no trabalho, tá? A pergunta aqui da Silvia Cristina. Borges, os adaptadores da Bravura servem na Pro 6? Serve, minha querida. Se eu não me engano, servem. Porque os adaptadores são bem parecidos, tá bom? Se eu não me engano, serve sim, ó. Então, tem um comentário aqui da Alenda Cururu. Tem algum produto que usa para o pelo ficar armado assim? Porque essa raça tem a pelagem muito lisa. E aí entramos em um dilema, tá? Tecnicamente, a pelagem do Lhasa Hapso não é uma pelagem que é para ser lisa. Ela é um pouco áspera. A gente sente essa diferença. Ela é um pouco áspera. E é o que normalmente tem bastante no subpelo. O que nós temos de problema é os desalinhamentos do padrão da raça, né? A gente percebe que alguns cães crescem com pouco subpelo. Eles têm mais pelo principal. E isso acaba deixando a pelagem muito lisa, né? Então, o acabamento, nesse momento, ele se torna um pouco mais complicado, né? Aí fica realmente muito marcado. Mas a preparação, para você conseguir ter um resultado bom na preparação, você precisa primeiro reduzir a pelagem do cachorro, para depois preparar o pelo. Então, novamente, reduz o pelo, porque quando você corta o pelo e deixa ele no tamanho mais ou menos estimado do que você vai querer deixar, e aí, então, você vai dar o banho, você consegue preparar um pouco mais a pelagem. Você percebe que ela fica com mais volume, tá bom? Então, agora, nesse momento aqui, a gente está fazendo os acabamentos. Estou trabalhando na região do flanco. Então, vocês que sempre perguntam, como é que faz o flanco, Jú? Aí, ó, tá vendo? É fácil, não tem segredo. O segredo é você dar uma leve esticadinha, ó. Quando você pega ali na pele do cachorro e estica, você traz a parte inferior, que é a parte que está ali embaixo, para cima, e assim você consegue fazer uma boa tosa, você consegue ter um bom resultado. Então, eu trabalho muito nesse processo, esticando a pele do cachorro, trazendo a pele do cachorro, para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E aí, nesse momento, a gente utiliza a tesoura tubarão. É importante que você tenha uma tesoura tubarão muito boa. Então, inclusive, coloque aqui nos comentários se você usa essa tesoura tubarão, se você tem o hábito de utilizar a tesoura tubarão para fazer esse trabalho, porque se você não utiliza, aí o negócio se torna complexo, né? Não que não possa. Você pode utilizar a tesoura que você quiser, que você se sente mais confortável. Mas a tubarão, ela facilita mais a vida, sabe? Você consegue ter uma segurança um pouco maior na hora do corte. Então, nesse momento, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo de alinhamento. Então, agora a gente chegou na segunda fase da nossa tosa. Então, a primeira fase da tosa foi tudo aquilo que vocês acabaram de ver. A gente passou os adaptadores, demos o banho, cortamos a unha, depois nós repassamos o adaptador no corpo do cachorro, e na sequência a gente arredondou as patas, né? E passamos os três adaptadores no corpo dele. E aí, a gente vai para uma fase onde a gente vai começar a juntar esse quebra-cabeça. Porque é exatamente como se fosse isso. É como se fosse o quebra-cabeça, tá bom? A gente vai juntando as partes do cachorro até ter um resultado expressivo de trabalho. Então, você precisa entender bem como que usa cada coisa. A tesoura curva, como que entra, como que sai. Então, aí, da forma que vocês estão vendo, eu acho fantástico. Porque nunca na minha época, pelo menos quando eu estava aprendendo no YouTube, tinha aulas assim nesse formato onde eu conseguia ver na posição que a pessoa está tosando. Então, vocês podem ver o jeito que eu pego no rabo, o jeito que eu passo o pente. É tudo do campo e do ponto de vista da pessoa que está trabalhando. Então, é uma perspectiva muito individual sua. Então, se você coloca o telefone na sua frente, a tela desse computador, por exemplo, na sua frente, é o mesmo campo de visão seu trabalhando. É óbvio que em alguns momentos eu acabo cortando algumas partes, porque eu estou me movimentando. Mas é praticamente a mesma coisa que você fazendo ali dentro do seu banho tos aí, a mesma posição. Porque é uma coisa que eu percebo. Inclusive, eu percebi muito bem isso hoje, enquanto eu estava dando aula para esse pessoal de Ponta Grossa que eu acabei de falar para vocês. Cara, a parte da tosa, a parte do banho, essas coisas, elas são muito fáceis de aprender. Eu acredito que a maior dificuldade para uma pessoa que trabalha com banho e tosa é a questão do negócio de segurar o cachorro, cara. A pessoa tem muita dificuldade para segurar o cachorro. Às vezes ela não consegue posicionar o cachorro, ela não sabe para que lado que ela segura. Às vezes ela não sabe como que ela entra, como que ela sai. Então, isso torna o procedimento um pouco mais difícil, entendeu? Então, eu acredito que boa parte das coisas que acontecem dentro do banho tos, os acidentes, boa parte deles, inclusive, é pelo profissional que não tem consciência comportamental do cão. Então, uma coisa que eu priorizo muito quando eu estou dando aula ou quando eu estou ensinando uma pessoa é falar assim, cara, é assim que você segura o cachorro. Esquece um pouco a tesoura. Às vezes a pessoa fica perguntando um milhão de coisas, ela quer saber o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Mas, meu, tem que segurar o cachorro. Tem que saber segurar o cachorro, tem que saber pegar nele. Tem que saber entender dele, do ser animal, cachorro. Lembrando mais uma vez que semana que vem a gente vai abordar um pouco mais esse assunto do comportamento. E eu acredito que vai ser muito relevante para vocês aí que têm dificuldade para lidar com cachorro chato, cachorro medroso. Inclusive, a próxima aula, ela vai ser uma tosa em um Yorkshire de pelagem lisa, um cachorro cardiopata, obeso, que baba e não para quieto e não deixa fazer nada. Eu fiz uma tosa horrível nele, mas foi o que deu para fazer. Em dois. Precisou de duas pessoas para fazer um cachorro de um desse tamaniquinho, pequenininho para caramba. E aí, nisso, eu venho com essa reflexão. Cara, o cachorro é muito difícil de fazer, mano. Mas não é a tosa, é o segurar. Então, assim, com o tempo eu fui percebendo que algumas coisas, alguns toques, o jeito que você encosta no animal, o jeito que você chama atenção, o jeito que você posiciona, o jeito que você coloca a mão, como que você entra, como que você sai. Eu percebi que isso era muito mais importante para eu fazer uma tosa do que, de fato, saber fazer a tosa. Não sei se é um pouco contra-intuitivo o que eu estou falando, mas, de fato, a questão de entender do cão em si, como que é ele, ajudou muito na questão de entregar um trabalho de qualidade. Então, aí é uma reflexão que fica aí para vocês. Aprendam a segurar o cachorro. Ah, Júnior, não sei como que segura. Cara, é uma experiência. Você tem que sentir o animal. Você tem que pegar ele. Você tem que tentar interagir com ele no ponto animalesco dele. Olha, gente, isso aí é minha esposa atrás aí da tela. Ela está ali arrumando os cabelos no banho tosa. Quase que não está, que ela na banheira já lava os cabelos dela. É, e aí a gente consegue exatamente isso. Olha, o que a Sandra colocou aqui. A Sandra de Caisares. Caisare. Sandra Césare. Eu ia falar Sandra Césaria. Sandra Césare. O cachorro sente segurança com você. Exatamente isso, minha querida. O cachorro precisa se sentir seguro. E as pessoas humanizam o cachorro. Elas trazem uma percepção, um sentimento humano para o cachorro. E isso é um erro muito grande. Quando você entende do cachorro e trata ele como um cachorro, mas não como um bicho, com falta de respeito, mas entendendo a condição dele como animal, você entende que falar fininho ou gritar não vai funcionar. E você consegue controlar a sua respiração, seus impulsos. Porque o banho tosa é estressante. Então, você não pode se estressar com o cachorro por qualquer coisa. Você tem que considerar que ele é um cachorro, mano. É um bicho. Ele não fala. É só um cachorro. E se você se rebaixa ao nível de agredir o cachorro para ele deixar-se fazer o que você quer, você está com um problema na compreensão. Não é nem um problema seu. É um problema que você não compreende ainda o cachorro. Quando você compreender o cachorro, você vai conseguir fazer um trabalho bem feito sem se estressar muito. Tá bom? Bom, pessoal. Agora a gente vai entrando em uma fase de acabamento dessas patas cilíndricas. Ainda tem bastante coisa que a gente precisa fazer nesse trabalho. Mas eu gosto muito de salpicar o cachorro, principalmente nas patas, com tesoura tubarão. E aí a gente tem duas opções. Eu comecei com uma tesoura tubarão reta. Agora eu estou substituindo por uma tesoura tubarão curva. Que é uma novidade para mim. Nunca trabalhei com tesoura tubarão curva. Comecei a trabalhar agora. E particularmente estou gostando bastante. O problema é que ela estraga muito fácil. Ela é como... Ela tem a lâmina curva. Então, qualquer coisa que você bate, o jeito que você pega, isso já dificulta um pouco o processo do trabalho. Mas eu particularmente estou gostando bastante porque eu consigo alinhar um pouco melhor ali. E eu tenho três tipos de tesoura que eu uso bastante. Eu gosto muito dessa tesoura da Pet Wow. Que é uma tesoura bem leve. Ela não é um aço 440, ela é um 420. Ela é um pouco mais simples. E eu gosto muito da abertura do dente dela. Ela tem uma abertura bem interessante no dente onde eu consigo fazer um trabalho bem feito. Eu tenho uma outra tesoura, que é uma tesoura cabo butterfly, que é uma linha premium da Propet. Mas nesse dia em específico, eu tinha mandado ela para afiar. Na realidade, eu tinha derrubado ela. Sim, gente, eu derrubei a tesoura. E aí a tesoura ficou horrível. Ele teve que mandar para o coteleiro. Ele conseguiu dar uma garibada. Eu vou dar uma respondida aqui nas perguntas que vocês estão fazendo. Vocês perguntaram bastante coisa aqui, tá? E eu não consigo acompanhar tudo. Qual a marca desse tubarão? É uma Propet? Nunca usei a minha tubarão. Como assim a lenda cururu? Qual o nome da pessoa aqui? A lenda cururu. Tem que usar, mulher. É uma tesoura muito boa. Tubarão é muito bom mesmo. Pescoço você faz com o mesmo adaptador do corpo ou usa menor? Excelente pergunta. Depende muito do objetivo e da estrutura do cachorro. Em alguns momentos, quando a gente faz uma tosa, por exemplo, o rosto vai ficar redondo e ele vai ter um destaque muito grande, eu gosto de utilizar um adaptador mais baixo no peito. Daí eu consigo trazer um destaque maior para a cabeça. Pessoal, vocês perceberam que anterior, aqui, voltando uns 10 segundos atrás, eu tosei ali o testículo do cachorro e segurando na mão, então você tem que pegar nos guevitos do cachorro e cortar com a mão, tá? Nunca vai direto com a tesoura, você tem que separar o que você precisa cortar. Tá bom? Por segurança. E aí a gente vai fazendo trabalho com a tesoura tubarão para fazer esse alinhamento, que assim a gente consegue um resultado um pouco melhor. Agora, ó, essa linha do flanco ali, ó, eu tô entrando dentro, tô puxando o flanco para fora, ó. O cachorro sentou, você levanta. O cachorro senta, você levanta. O cachorro senta, você levanta. Pessoal, eu deixei a porta aberta aqui, tá entrando uns bizorros aqui na minha casa. Meu Deus do céu. Um bizorrão ali. Jesus amando. Deixa o bizorro lá. Criatura de Deus, né? Deixa o bizorro para quem mexer nele. É voa no meio da minha cara aqui. E aí, como que a gente faz? A gente vai trabalhando por círculo. Então, vocês percebem que a gente começou cortando lá atrás, depois a gente foi vindo para frente. Vai lá para trás, aí vai dando a volta. Então, a gente vai fazendo uma pasta por vez depois que a gente fez todo o processo. E aí, como a gente já passou adaptador, já fez todo esse processo, fica muito mais fácil fazer o acabamento. E, novamente, eu repito para vocês e enfatizo e sempre vou enfatizar e sempre vou encher o saco e sempre vou repetir o tempo todo esse caralho. Passa a porra do pente no cachorro o tempo todo. Tá tosando? Passa o pente. Cortou três, quatro vezes? Passa o pente. Cortou mais um pouco? Passa o pente. Sabe por quê? Porque você acelera o processo. Você consegue fazer mais rápido. Você perde menos tempo. Não adianta você ficar ali com a tua tesoura que nem um matungo, cortando, 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 não cortando nada. Tá bom? Então, passa o pente. Pergunta da Liliana Gianni. Existe especialização em banho de cães, idosos e filhotes? Olha, minha querida, tecnicamente o procedimento é o mesmo para todos os cães. O que muda é o produto que você usa e a ordem das coisas. Por exemplo, filhote é um processo de associação. Então, a gente vai para a linha comportamental. Então, a gente trabalha associando, com associação positiva. O que seria isso? Fazer o cachorro gostar do pet shop. Quando ele é filhote, depois que ele está com as vacinas, a gente solta ele no ambiente para ele brincar, para ele cheirar, para ele gostar realmente do ambiente. Depois, quando a gente coloca na mesa, a gente brinca, dá atenção, faz carinho. Quando a gente vai mostrar um equipamento para ele, a gente deixa perto, a gente não vai direto com o equipamento do cão. É um processo realmente de associar o procedimento a algo positivo. Júnior, mas isso é perca de tempo. Não vale a pena para mim. Aqui, tenho pressa. Aí, não tem como você fazer a associação positiva. Aí, o cachorro acaba virando só um produto. Aí, você vai fazer todos os cachorros iguais. Mas essas variações, elas auxiliam no tratamento. Quando o cão é idoso, o processo é quase parecido como quando o cachorro é filhote, só que aí o cuidado está muito mais atrelado a lesões. Então, o cachorro idoso tende a ter uma pele mais ressecada. O cachorro idoso tende a ter problema ósseo. Então, você não pode ficar erguendo a pata dele de qualquer jeito. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ir devagar. Ele não pode ficar muito tempo em pé, considerando que tem cão idoso que normalmente tem problema de coluna, displasia, verrugas. Então, são coisas que a gente precisa cuidar. Tem alguns cães idosos que têm problema de produção de lágrima nos olhos. Então, você precisa complementar o banho com um colírio. Então, você pode utilizar algum colírio no momento do banho. Então, são coisas que a gente vai fazendo dentro da rotina de trabalho. Nunca pensei em uma especialização segmentada para idosos ou filhotes. Mas, Liliana, você acabou de me dar uma grande ideia. Eu vou conversar com o pessoal da Garbo Mídias. Ver se a gente consegue incluir dentro da graduação o Grúmer de Valor nesse novo posicionamento que a gente vai fazer para o ano que vem, de introduzir um módulo sobre tratamento de cães, filhotes e idosos. Eu acho que vai ser bem interessante. Inclusive, Vila, se estiver assistindo aí, deixa isso anotado já para a gente fazer como pauta da próxima reunião. Tá bom? Aqui temos outra pergunta. A York é difícil para tosar. Juju. Ô, Juju. Ah, mulher. Você está me chamando de Juju? Como assim, cara? Isamérico. Ô, Juju. Como você conseguiu filmar onde está a câmera, meu filho? Olha a perdida aqui. Caiu de navio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Olha para a minha tela aqui. Olha para eu. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Isso aqui é uma GoPro. Eu tinha comprado isso aqui no passado para gravar algumas coisas. Paguei, se não me engano, quase 5 mil reais nessa geringonça aqui. E estava largada essa jossa lá. E aí, esse dia, eu tive que fazer algumas alterações de time. E aí, eu acabei ficando meio que sozinho para produzir conteúdo até achar alguém para me auxiliar na gravação. E aí, eu falei, pô, essa GoPro está jogada aqui. Vou testar ela, entendeu? E aí, eu peguei e testei, lembrei que eu tinha comprado cinturão e tal e comecei a gravar. E facilitou muito. Agora, as pessoas conseguem ver do mesmo ponto de vista que eu estou vendo. Porque a câmera está no meu peito, Isa. Ela está no meu peito, tá? Pergunta aqui do... Fábio. Não, Fábio não. Fábio não está perguntando nada. Ai, meu Deus do céu. Eita porra. Subiu lá para cima agora esse caralho. Jesus, amado. Meu Deus, me perdi. Faz eu rir não, garoto. Tira minha concentração. Na higiênica, você não rasca o testículo? Não, minha filha. A gente deixa o testículo peludo. Depois, gente, depois responde. Vamos para a tosa. Senão, me perca aqui. Então, as pessoas querem aprender a tosa, a gente só fica falando groselha. Mas vamos lá. Depois que a gente fez o processo da tosa das patas, a gente deixa a cabeça por último. Júnior, por que a cabeça por último? Porque normalmente a cabeça é onde o cachorro dá mais trabalho. Então, quando a gente faz o corpo, até chegar na cabeça, o cachorro está cansado. Entendeu? Então, ele cede com mais facilidade. Então, tudo que você quiser fazer no cachorro e quiser fazer com facilidade, alegria e glória, ou glória, assim, oremos, é importante que o cão esteja um pouco exausto. Tá bom? Ah, como assim exausto? Cara, o cachorro precisa estar cansado. Ele precisa estar relaxado. Ele precisa estar com nível de serotonina lá em cima, assim. Entendeu? Ele precisa ficar de boa. E para ele ficar de boa, ele precisa estar com as válvulas vazias. Ele precisa estar cansado. Ele precisa estar com a energia drenada. E para fazer esse processo, o cachorro tem que ficar um longo período sendo manuseado até chegar no final. Na questão do cachorro muito agitado, o ideal é levar ele até para dar uma corridinha, fazer um crossfit, gastar um pouco de energia, que facilita um pouco o procedimento. Aí, pessoal, depois que a gente alinha toda essa região inferior do rosto, como vocês viram, eu utilizei a tesoura curva, sempre tomando cuidado. Para fazer o chanel não tem segredo. Talvez dos rostos esse seja o mais fácil de todos. Basicamente, você precisa, para você conseguir ter uma facilidade e conseguir ter um resultado expressivo, você precisa manter o animal sempre preso na guia, com a mão atrás do pescoço dele, posicionando as orelhas para baixo, e sempre trazer tudo para baixo. O rosto, faço todo na mesma altura? Chanel? Não, minha querida. Nesse caso, esse Chanel, eu faria ele até mais curto. Eu gostaria de fazer ele mais curto. Mas a dona gosta do Chanel um pouquinho maior. Ela gosta desse pelo um pouco mais grande na cabeça. Então, ela nem deixou eu reduzir muito atrás da orelha, porque eu gosto de chegar à parte da orelha bem rente. Então, ele feicou com um cabeção, digamos assim, mas porque ela gosta. E aí, depois que a gente faz esse processo, a gente limpa ali a boquinha do cachorro. Eu gosto muito de desbastar essas regiões. Então, depois que a gente remove todo o excesso com a tubarão, a gente vem numa fase de desbaste. Então, eu estou desbastando as marcas que ficam. E sempre vai ter um delay entre o pelo que é do rosto e o pelo da orelha. Principalmente quando o cachorro tem problema de posicionamento. O que seria problema de posicionamento? A orelha. Uma orelha é mais alada, a outra orelha é mais pendente para baixo. Então, isso dificulta um pouco o processo. Mas o tempo todo, se o cão está com a boca fechada, fica mais fácil. Se é um cachorro boca aberta, aí complica. Aí, 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 já. Aí, o cachorro fica parecendo um gremi. Pergunta do Rodrigo. Me dá uma resposta. Fiz a prova e não recebi nenhuma resposta sobre. Pode me falar? Pode me falar? Vamos lá, Rodrigo. O processo da certificação da graduação do número de valor, ela leva um tempo porque eu preciso avaliar você. E agora, para e pensa comigo, meu Rodrigo. São mais de 3 mil alunos. Então, eu separo no meio da semana. E aí, eu avalio a prova. Novamente, pessoal, a graduação, para quem não conhece, ela é uma escola, né? E a pessoa precisa fazer uma prova. Tem questões para caramba. A pessoa responde. E eu sou o professor. Por enquanto, eu sou o único professor ali dentro. Então, é um pouco lento, realmente, para a pessoa receber certificado. Para mim, é uma coisa séria. Para mim, é muito importante. Ela não sai entregando certificado para qualquer pessoa. A pessoa precisa provar alguma coisa para mim que ela aprendeu. E aí, provavelmente, se você entregou essa resposta aí nesses últimos semanas, às vezes, pode levar uma semana, 30 dias. Mas fica tranquilo, meu querido. Você está dentro da base. Eu vou olhar a sua prova. Vou avaliar lá se você respondeu certinho. E aí, eu vou te mandar um e-mail confirmando. E aí, esse certificado vai para o seu e-mail. Tá bom? Pode ficar tranquilo aí. Se caso, está demorando mais que isso, a gente vai lá e olha. Tá bom? A gente está, inclusive, te chamando mais pessoas, pessoal, para ajudar a responder, fazer suporte. Para que todo mundo receba bastante atenção. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui a resposta da Carla Silva. Minha maior dificuldade é deixar a linha do Chanel com a orelha. Uma dica para não deixar essa marca. Minha querida, novamente, olha de costas o cachorro. Ali nesse ângulo, você consegue ver o cachorro estar de costas. Você sempre tem que olhar de costas e procurar perceber. Está o mesmo lado de estar mesmo que o outro. Então, você precisa tomar distância também enquanto você está trabalhando. O problema das pessoas de questão de equilíbrio, a gente chama isso de equilíbrio e proporção, na realidade são três, né? Balanço, simetria e proporção. Quando essas três coisas estão muito bem equilibradas, a gente tem tamanhos iguais. Então, a questão de deixar o tamanho igual, a gente precisa, né? A gente precisa olhar. Então, quando você está muito perto, você não consegue mensurar a diferença. Vocês perceberam que enquanto eu toço, tem um espelho? Talvez vocês não estejam percebendo, talvez eu nem tenha falado isso, mas eu acho muito importante trazer isso para vocês. Eu estou olhando o tempo inteiro para o espelho. Porque eu estou tosando, eu estou olhando. Mas eu não estou olhando somente o que eu estou fazendo, eu estou olhando pela perspectiva de outra pessoa, como a outra pessoa estaria vendo. Então, tem uma outra pessoa ali olhando, que é o espelho, que sou eu mesmo. Aí eu olho ali e vejo certinho se está tudo equilibrado. Então, é uma questão de você se afastar, pentear muito bem e procurar ter esse equilíbrio. Se você está deixando muito torto, é porque você está tirando muito de uma vez. Por isso que, se você voltar a esse mesmo vídeo, depois, quando você for trabalhar e ver o processo de corte, eu corto primeiro de um lado, depois eu corto de outro, depois eu corto de um lado, depois eu corto do outro. E assim eu vou chegando num contexto. Ainda está torto. Se você for olhar ali, uma orelha ainda está grande, uma orelha ainda está maior que a outra. Então, eu ainda vou retomar essa região. A questão é, eu reduzi o chanel, deixei ele já num formato pré-pronto e voltei para o acabamento das patas. Depois eu vou voltar para o rosto de novo, porque eu ainda tenho que fazer o peiteado, eu ainda tenho que colocar o laço do cachorro, eu ainda preciso fazer um polimento final. Então, a gente está num processo ainda de trabalho. Mas, como tem ponta ali, entendeu? Então, eu preciso alinhar ainda todo o meu trabalho. Então, eu preciso estar sempre revisando, porque agora eu já estou entrando em reta final, entendeu? Já estou entrando perto do final da tosa. Olha aí, eu só raspo a ponta do pintinho. Os guevitos ficam tudo peludo, porque novamente, o guevito muito raspado dá alergia no cachorro. Então, tem que evitar, tá bom? Aqui é a Liliana Gianni. Minha maior dificuldade é deixar as orelhas na mesma altura. Muito bom saber isso. Para você que está aqui assistindo essa aula pelo YouTube, lembra que dentro do meu canal do YouTube tem vários outros materiais, tá? Que você pode maratonar ali se você quiser. E uma das aulas que a gente tem ali, com gravação quase no mesmo ângulo, é um vídeo, é um vídeo até que velho, mas ele funciona. Olha ali, ó. Momento sinistro, ó. Como que corta o pelo da bola do cachorro. Nunca pensei que daria para mostrar uma tosa por esse ângulo, pessoal. Bacana, né? Show de bola. E tem uma aula ali dentro onde você consegue fazer um rosto de chanel. Inclusive, você pode até colocar essa aula enquanto você está tosando, que é gravado de frente o tempo todo. Que é um chanel bem comum. Inclusive, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí no processo. Se você não conseguiu ver aqui, depois você me fala. Inclusive, me lembra que qualquer coisa eu disponibilizo esse link dessa aula. Está no YouTube mesmo. Para quem estiver no grupo dos engajados. Quem está no grupo dos engajados sabe do que eu estou falando. Tá bom? É isso aí, Rodrigão. Logo, logo a gente te responde. Tá bom, meu querido? Inclusive, né? Eu vou ver lá. Você respondeu direitinho, hein, jovem? Tem tudo anotadinho. E a galera que já é aluno da graduação. Galera, a graduação vai passar por um rebranding. Vocês sabem o que é rebranding, né? Todo mundo sabe o que é rebranding. A gente vai reposicionar a marca. A gente vai deixar ela mais completa. Vai trazer bastante novidade. Inclusive, para quem é aluno da graduação, a gente já colocou um formulário ali para quem faz parte da comunidade para responder. Porque eu quero saber o que vocês querem aprender de novo. Entendeu? Que daí eu vou regravar algumas aulas. A gente vai regravar toda a primeira fase. Lembrando que a graduação é dividida em três fases. Dominando, especializando e posicionando. Na primeira fase é mais de equipamento. E ali eu vou regravar algumas aulas. E eu preciso entender quais são as novidades. Porque, meu, passou alguns anos, né? O mundo muda. Os cachorros mudam. Surgiu até raça nova aí dentro desse negócio. Então, a gente vai passar por um rebranding aí, vai. Bastante coisa chegando. Módulo de gato. Isso aí eu conto depois. Não posso contar agora, porque eu fico ansioso. Eu sou meio afobado. Aí eu saio contando as coisas para os outros que não dá para ter contato. Júlio, pode falar qual é o número que realmente você fala com a gente? É para quem está no grupo dos engajados. Se você está no grupo dos engajados... Só que é assim, ó. Esse negócio de ficar liberando meu número, tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes se empolgam. Já me pediram até pixies semana atrás. Eu falei, opa, você está maluco? Entendeu? Eu estou no grupo dos engajados. É o número que eu uso para organizar as coisas, que eu uso para mandar áudio, que eu uso para mandar mensagem para mentorado, que eu uso para mandar mensagem para quem é aluno da graduação, onde eu auxilio o pessoal com suporte. É onde eu uso mais para trabalhar, para interagir com a galera, entendeu? Mas é para trabalho, gente. Não se empolguem, tá? Não fica me pedindo coisa aí, tá? Manda no direct do Instagram. Pelo amor de Deus. Mas é o número que eu estou ali dentro da comunidade para quem está no grupo dos engajados, tá bom? Queria entrar no grupo, disponibiliza o link, por favor. Kaique, está lá nos stories, meu querido. Vai lá depois, e aí você clica lá e entra. Só que assim, galera, como a gente tem uma regra, né, de sempre criar um grupo novo para cada aula, a galera tem que ficar ligada, entendeu? Porque eu não quero gente em grupo fazendo volume. Por isso que a gente vai trocando de grupo para atualizando o pessoal. Então, se você entra num grupo novo e você estava no anterior, sai do anterior e entra no novo. E vai metrificando assim também. A gente está fazendo. Depois a gente organiza melhor isso, tá bom? Bom, pessoal. Agora a gente está indo para uma fase de acabamento. Agora vocês conseguem ver com mais precisão o rosto. Agora eu vou trazer todo. Vocês perceberam que eu tirei a guia de contenção do cachorro? E aí, quando a gente tira a guia de contenção, perceba o quanto de ponta que aparece. Porque toda essa ponta estava embaixo da guia. E aí, o que você faz? Você vem e tira. Aí você pode tirar com a tesoura. Eu gosto de utilizar adaptador para tudo, minha filha. Eu passo adaptador em tudo. Então, olha aí, Kaique, Débora, Rodrigo, Lílian, Tânia. Gente, eu mando mensagem nos stories. Você sabe que a grande base do seguidor que eu tenho não é nem tosador, é dono de cachorro? Ele só fica lá me xingando. Eles são bem assim, são falsos. Tudo cai de pau. Quando eu posto foto de cachorro bonitinho, fofinho, é só em coraçãozinho. Ai, que lindo. Quando eu posto foto de um cachorro pintado, meu, só falta ser crucificado, minha filha. Tudo louco, me xingando. E eu falo, meu Deus, o povo tem um ranço mesmo de pintar cachorro. Que bom. Vou pintar de novo, só de olho. Mas eu gosto deles. Eu gosto muito de interagir com o dono de cachorro, porque eu consigo entender o que ele quer, entendeu? E para mim, como empreendedor, como tosador, como produtor de conteúdo, ainda mais agora que a gente lançou franquia no mercado, estar estudando o comportamento do consumidor, para mim, é extremamente relevante. Então, eu gosto de conversar com o dono de cachorro para entender o que ele quer, né? Porque assim, a gente vai meio que criando tendência, entendendo. Inclusive, depois eu venho e trago esse feedback para vocês. Inclusive, tem muito aluno, muito mentorado, que consegue ter bastante resultado fazendo essas coisas, né? Inclusive, até mesmo a parte de produzir conteúdo, né? Para direcionar para o tráfego, para segmentar para o município. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade em ter cliente, né? Ter cliente é difícil, principalmente quem abre um negócio. Então, a pessoa, quando ela vai abrir um negócio, o que normalmente ela faz? Ela fala assim, traga seu cachorro para nós aqui, que nós fazemos aqui, seu cão, seu gato. E é totalmente errado, né? O processo de captação de cliente, ele é simples, ele não é complexo. Ele só precisa ser segmentado e direcionado. Aí você consegue ter um resultado bacana, tá? Ó, pessoal, percebam tanto pelo que a gente ainda está cortando o rosto desse cachorro. Já cortei um monte, mas o que eu percebi aqui, a gente cortou... Cortou mais, entendeu? Cortou mais ainda. Estamos aqui ainda tesourando. Jesus, que eu não pare de cortar o pé desse cachorro, gente. Já não era para ficar grande, vai ficar curtinho, será? Ó, momento muito importante. Vou até pausar o vídeo aqui, ó. Ó, o cachorro está preso na guia. Vocês viram que o cachorro está preso na guia, né? Eu coloquei a mão sobre o nariz dele e abaixei a cabeça dele para baixo. Porque se eu corto o cachorro com a cabeça erguida para cima, quando ele abaixar a cabeça, vai ficar diferente. Isso vale também para aqueles cachorros que você está usando de um lado, ele está olhando para o outro. Aí não tem condição, entendeu? Aí sim você não consegue equilibrar o seu trabalho, tá bom? Então, o tempo inteiro eu estou o quê? Reposicionando, posicionando, reposicionando, 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 reposicionando. É um trabalho, ó, que nem a Liliane falou aqui. Tosar cachorro é uma arte. E todo artista é louco. Por isso que nós... Por isso que nós estamos todos andando, entendeu? Então, é um processo realmente de você estar sempre reposicionando o cachorro. Então, passou o pente, reposiciona. Porque às vezes o cachorro vira a cabecinha para o lado. E como é que você vai tosar o cachorro com a cabeça virada? Quando ele volta para a posição, vai ficar torto, cara. É certeza. Às vezes a tua orelha torta, que está ficando aí, que você não consegue deixar ela reta, é porque você está usando o cachorro com a cabeça virada. E é quando ele volta para a posição reta, quando você solta ele, aí você consegue ver que está torto, entendeu? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, tá bom? A Taeko Mishima, preciso sair. Tenho uma tosa agora. Muito obrigada, Borja, sempre pelas aulas. Um beijo, minha querida. Louca, vai tosar agora, essas horas. Oito horas da noite, mas nove. O que que você vai pousar a caixa nessas horas? Será que ela é de outro lugar? Às vezes ela pode ser de outro... Outro país, né? Porque a gente tem gente de outros países, né? Inclusive, se você é uma pessoa que mora em outro lugar do planeta Terra, coloca aqui nos comentários para eu saber se de onde você fala. Eu sei que tem gente da Espanha, sei que a gente tem aluno do Paraguai, tem aluno da Argentina, tem até dos Estados Unidos, porque a gente é internacional, entendeu? Só que a pessoa tem que falar português, não vai estar certo. Vou ter que entender, pelo menos. Aí agora a gente vai entrando numa fase de acabamento. Então, vocês podem perceber que eu cortei bastante e agora a gente está cortando um pouco menos. Agora a gente está fazendo o que a gente traria como rebarbas. Então, novamente, penteia para baixo, abaixa a cabeça do cachorro. Penteia para baixo, abaixa a cabeça do cachorro. Poxa, você tem que tosar em HR. Onde que é a HR, minha querida? Quanto cobra uma tosa dessa? Excelente pergunta, minha querida. O preço da tosa, ela varia de acordo com quem vai fazer. Comigo é mais caro. Com a empresa e com o time da empresa, a tabela é outra, entendeu? Então, para a pessoa fazer um atendimento comigo, ele fica a partir de R$400 o serviço de banho e tosa. Depois aí tem os agregados, né? Às vezes tem que fazer hidratação, coloração, desembolso. E aí as taxas vão aumentando. Então, normalmente um cliente desembolsa uma média de R$500, digamos aí, para fazer um serviço de banho e tosa comigo. Lembrando que o meu foco, pessoal, não é atender tanto cliente. Eu só faço cachorro realmente para produzir conteúdo para vocês, para fazer material de divulgação para o pet. E como o meu tempo tem um preço, na hora que eu vou tosar, eu preciso cobrar um preço que compense essas horas, no mínimo, entendeu? Júnior, deixa eu ver. Meu Deus do céu, muita pergunta. Mas é muito bom saber que vocês estão perguntando. Se assim vocês me ajudam a produzir o conteúdo, eu não produzo, fico aqui falando sozinho com as paredes. Ai, detalhe. Não sei se vocês viram ali, a cliente está lá sentada, esperando. Ela está me olhando de canto. Eu estava chamando a atenção do cachorro, porque eu falei para vocês que ele, às vezes ele deita, às vezes ele se mexe, preciso chamar um pouco a atenção dele. Mas nada de forma muito bruta. Mas eu chamo a atenção do cachorro. Levanta, senta, vem para cá, vai para lá. Vou interagindo com ele e ela ficava olhando assim de cantinho para mim. Mas é confiança, né? A pessoa precisa confiar na gente. Pergunta da Júlia Serra. Como funcionam os cursos online? Então, minha querida, normalmente cursos online são assim. Você acessa uma plataforma, você começa um processo de assistir às aulas e aí existe um nível da pessoa. Às vezes a pessoa é muito iniciante, aí ela precisa para o conteúdo mais introdutório. A pessoa já está um pouco mais avançada e ela quer aprender, por exemplo, Trimming Golden Retriever. Ela vai lá direto no módulo de Trimming Golden Retriever. Esse é o modelo de aula de banitosa. Aí a pessoa assiste às aulas, depois que ela conclui a graduação, recebe o certificado, ela ganha um desconto para fazer aula presencial com a gente aqui em Foz do Iguaçu, na Garbopet. Então, ela paga um preço bem mais baixo. Além disso, tem o processo de mentoria. Só que daí o processo de mentoria é exclusivo somente para quem é membro da graduação agora, porque a gente já encerrou. As vagas já estão encerradas. Então, é só para quem entrou na lista de espera. No caso, para vocês que não estão na lista, quem não estiver na lista, só daqui dois meses. Ou seja, ano que vem só daí. Tá bom? Porque daí a gente fecha a turma e fecha. Porque daí é outro assunto, né? A gestão de banitosa. Tá? Mas se tiver mais dúvida, depois eu vou explicando para você com mais facilidade. Beleza? Agora eu vou entrar em uma fase de finalização. Tá? Então, eu removi aquela borrachinha que eu estava utilizando e agora eu vou fazer o penteado. E vamos lá para o penteado. Esse penteado é um penteado simples. É um penteado extremamente simples. A gente tem outros tipos de penteado que a gente faz. Tem outros tipos de penteado. Mas fala para você, minha querida, meu querido. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu não gosto de ficar inventando moda na cabeça do cachorro. Eu não tenho paciência para fazer duas carreirinhas. Eu tenho paciência para fazer só uma. E é o que dá. Entendeu? E normalmente eu preciso corrigir. Então, eu gosto de penteado. Eu gosto de fazer penteado. Já tive minha fase de fazer penteado em cachorro. Fazia um... Nossa! Pintar e bordar. Deixava o cachorro parecendo uma oferenda para ir manjar. Sabe aquelas oferendas que a pessoa coloca no mar? Cara, assim, cheia de fro, um monte de coisa em cima? Então, ela faz isso. O pelo do laço você deixa grande, não corta. Do tamanho do chanel, corta. Já, já você vai entender como que faz isso. Eu prendo toda a parte superior do topo da cabeça do cachorro. Pegando a parte dos olhos até o ocipital. Lembra? Anatomia do cão. Vocês têm que saber o que é o ocipital. Eu não vou explicar aqui agora, tá? Mas é o ossinho que fica lá na nuquinha do cachorro. Então, esse é o campo delimitante da cabeça do cão. Então, eu separo todo esse pelo. E aí, no final da tosa, eu solto tudo. E aí, eu faço o penteado. O que sobrar disso para baixo, aí eu vou lá com a minha tesoura e corto. Então, agora eu estou fazendo um processo da carreirinha, né? Então, é importante ter uma proximidade entre as gominhas. Eu gosto de utilizar muito essa gominha aqui que vocês estão vendo. Que é uma gominha de silicone que não puxa muito o pelo do cachorro. Diferente da gominha da borracha mesmo. Que é aquela borracha de dentista. Tá bom? Que é aquele ossinho do... Ossinho não. Eu li aqui o comentário do Thiago Pereira. Me confundi aqui. Eu falei que eu não ia falar, mas eu falei, né? É bem louco da cabeça esse cara. Eu, no caso, né? Que sou louco. Mas seguindo aqui, pessoal. Aí a gente faz o processo de colocar borracha. E vocês percebem que o movimento é muito repetitivo. Separa a camada. A camada precisa estar bem alinhada com a camada anterior. Para que exista um equilíbrio, né? Baintosa é estética. Então, as coisas precisam estar alinhadas, né? Tudo certinho. E aí, a mesma quantidade das camadas, eu gosto de repetir elas, tá bom? Então, separa muito bem. Não deixa nenhum fio excedente. Porque aí, se você amarra o fio excedente, ele puxa. O cachorro sente tensionando. Então, vocês percebem que a cada borracha que eu coloco, eu limpo. Eu removo os pelos que podem estar perto. Eu dou aquela passadinha e pum, estico. Dou aquela passadinha, pum, estico. Quem aí tem dificuldade de fazer penteado? Coloca aqui no chat para eu saber. Coloca aqui. É, ó, serlei aqui. Eu não gosto de muita coisa na cabeça. Eu também não gosto, não, né? Eu gosto de cabeça livre. Eu, por mim, eu vou fazer só rostinho redondo. Eu taco só um... Eu gosto da borrachinha. Por quê? Porque se você coloca só um laço num cão que tem uma quantidade muito grande de pelo na cabeça, o cachorro vai sacudir. Esse treino vai ficar nem dois minutinhos, entendeu? E aí, o que eu faço? Eu contrabalanceio, distribuo esse pelo através das borrachinhas. E aí, depois, eu vou lá e taco o laço. No caso, ele é um cachorro macho, né? Ao que tudo indica. Hétero. Segundo a dona. Não cheguei a perguntar diretamente para ele. Ele não me respondeu. Às vezes pode ser não binário, né? E a gente, às vezes, não sabe. Por isso que eu coloquei Mickey. Né? Coloquei o Mickey. E azul, né? Porque azul... Meninos vestem azul e meninos vestem rosa. Segundo a deputada lá, entendeu? Não sei de onde que eu lembrei essa porra. Mas eu coloquei ali o lacinho nele. A dona pediu para colocar o lacinho. Por mais que ela fale, bota um lacinho nele, eu fiz o penteadinho, entendeu? Coloquei as borrachinhas. Porque, para mim, eu me sinto mais seguro. Porque daí eu sinto que vai parar melhor. Agora ele pode sacudir. Ele pode se movimentar, ele pode correr, que vai durar. Se cair, a única coisa que vai cair vai ser o laço. O restante está preso, graças a Deus. Amarramos bem ali. E aí, assim, a gente vai complementando o trabalho. Agora, tudo que sobrou, eu vou cortar. Por quê? Porque eu preciso agora alinhar. Não vou entregar o cachorro com essas pontas. Né? Então, naquele momento, eu prendi. Mas já sabendo que, no final, eu iria fazer esse processo agora de acabamento. E aí, é muito simples. Mas tudo que sobrar, você corta. Sobrou, você corta. Ó, o Paulinho Nobre aqui. Eu tenho muita dificuldade com o penteado, mas não desisto. Isso aí, meu querido. Não desista. O problema é a falta do treino, entendeu? Fazer penteado é quase que a mesma coisa que você mexer com o cabelo de gente. Então, você tem que estar o tempo todo ali mexendo. Tem que estar fluindo o negócio. Não sei se você é casado com um homem, mulher, não sei o que é. Se tem uma pessoa cabeluda ali na tua vida, que você consiga falar. Ô, me presta a sua cabeça aqui. Deixa eu fazer uma trança na tua cabeça. Posso fazer um rabo de cavalo? Porque aí, se você vai treinando na cabeça da sua esposa ou de uma pessoa cabeluda, você consegue ter mais habilidades técnicas. E aí, quando você vai para o cachorro, como é que você trabalha? A mesma coisa, só que num tamanho bem reduzido. Você trabalha por um metro quadrado, pequititinho. Esse que é o difícil. Aí, os homens têm os dedos grossos. Aí, dificulta o processo, né? Bom, pessoal. Aí, a gente vai chegando numa fase onde a gente vai fazer agora um comparativo. A gente vai olhar o resultado do nosso trabalho. E, novamente, a gente retoma ali um acabamento que parece que nunca acaba esse negócio. Que você vai cortando, 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 cortando. E corta, corta, corta essa jossa. Nunca acaba. Mas não crie toques, tá bom? É assim mesmo. Sempre vai ter ponta, minha querida. Sempre, sempre vai ter ponta. Não adianta. Você sempre vai sentir o cachorro com ponta. E ele é um cachorro muito bonito. Quem achou ele bonito, manda um coraçãozinho azul. Porque é menina, hein? Tá bom? Bota um coraçãozinho azul aí. É um cachorro muito bonito. Eu, particularmente, gosto muito de fazer ele. Ele é esteticamente muito bonito. Ele é um Lhasa muito bonito. Ele tem uma estrutura bonita. Ele tem um corpo muito bonito. Então, o Lhasa apto é mais comprido. Você percebe que ele é um cachorro mais retangular. Diferente do Shih Tzu. Que é um cachorro mais quadradinho. Pergunta da Jaqueline Renyemer. Como é que faz esse nome aqui, Jaqueline? Jaqueline Renyemer. Mer, leia, você que está assistindo esta live, lê o nome da Jaque aqui. Jaqueline, quantas voltas você dá no elástico do laço? Jaqueline, excelente pergunta. Muito obrigado por perguntar. Quando a borracha é grossa, a gente dá poucas voltas, porque ela tende a ser mais rígida. Quando a borracha é aquela borracha que estica mais, aí eu dou de 5 a 7 voltas, tá bom? Se há uma borracha grossa, novamente, de 2 a 2 a 3 voltas. Se é uma borracha que estica mais, para ela não ficar frouxa, aí a gente dá um pouco mais de voltas aí no trabalho, tá? Ó, é o Pablo, a Geânia, a Débora, a Nerônica, a Larissa, a Carla, a Lúria, a Débora, a Grazi, todo mundo gostando da tosa, muito bom. Legal que vocês gostaram. Aí no finalzinho, né, não poderia faltar, a gente sempre grava um videozinho ali do cachorro para postar um stories, né, porque a gente é blogueiro. Então, se você não divulga o seu trabalho, você está fazendo muito errado. Todo cachorrinho que você faz, ainda mais se for um cachorrinho bonito, é a sua oportunidade de mostrar o seu talento, minha querida, o seu trabalho. Para que você veio no mundo, né? Nós veio para brilhar. Ó, pessoal, esse foi o resultado do nosso trabalho. Quem gostou, manda um coraçãozinho aí. Fala assim, eu gostei, eu não gostei. Mas dá o seu feedback, porque ele é muito importante. E, novamente, semana que vem, nós temos mais um encontro ao vivo, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Espero que você tenha tirado muito valor. Eu vou parar agora aqui para responder cinco perguntas. Então, façam a pergunta de vocês, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. e aí eu vou respondendo aqui vocês, tá bom? Eu estou com algumas dúvidas aqui que eu fiquei... Foi pendente, né? Durante a aula, eu não consegui responder. Deixa eu responder aqui. Pergunta da Raíssa Bonfim. Ela teve um bom fim. Cliente queria que eu fizesse tosa sem banho. Não aceitei. Fiz certo? Fez certo, minha querida. Mas, tecnicamente, né? Se a pessoa só quer que você tose o cachorro, dependendo da tosa, não tem problema. Você pode fazer e entregar o cachorro daquele jeito mesmo. Mas, em que situação? Bom, quando você vai raspar um cachorro com uma lâmina 7, vai fazer uma tosa geral, cortar unha e fazer acabamento, o cliente, esteticamente, vai ficar feio, né? O cachorro, no caso. Então, se a pessoa quiser dar banho depois disso, não tem problema. Mas, assim, eu não gosto muito de abrir esse leque, tá? Eu parei. Antigamente, quando era funcionário... Por que eu digo isso? Quando eu era funcionário... Talvez vocês não saibam, mas eu trabalhei por um longo período tomando no rabo. Literalmente, trabalhando pros outros. E, nessa época, eu fazia umas coisas absurdas. Tipo, eu tirava carrapato, arrancava pelo de ouvido, desencravava a unha, só fazia tosa no cachorro, não dava banho. Entendeu? Fizia tudo errado, mas por quê? Porque era o processo da empresa. E aí, ali, o cliente vendia tosa mais barato, mas só quando era tosa ratão, né? Que raspava o cachorro. Aí, a pessoa dava banho em casa, não dava banho no cachorro. Mas eu, particularmente, acredito que o ideal é você vender o pacote completo. Ou falar bem assim, passar o preço mais alto e falar pra pessoa que ela ganha o banho. Passa o preço normal e fala, não, mas daí você ganha o banho se você fizer sua tosa. Quanto que é a tosa? 250. Não precisa dar banho. Não, mas você ganha o banho de presente. Mas é 250. Só tosa? Só tosa 250. Entendeu? Aí, a gente vai brincando que a pessoa tem um negócio pra ela. Deixa eu ver aqui quantas voltas do laço eu já respondi. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Os pelos da cabeça vai até o ocipital. Aquela pelagem depois do ocipital entra na tosa do corpo? Sim. Excelente pergunta. Eu gosto muito quando as pessoas fazem umas perguntas assim. Que é uma pergunta boa. Que dá pra explicar. Vocês sabem que daqui pra trás da nuquinha do cachorro tem o ocipital e daqui pra trás tem o pelo e daqui tem a cabeça. Quando a gente vai fazer a tosa no cachorro seja chanel seja qualquer outro rosto a gente tem uma transição entre uma parte menor e uma parte maior. O chanel o chanel mesmo quando você faz e consegue cuidar do pelo pra ele crescer você precisa dividir ele. Entendeu? Você tem que dividir ele e a parte de trás tem que acompanhar a orelha. Então tudo que acompanha a orelha você deixa. Pra trás você tira. Então vai ter uma diferença bruta porque um pelo é bem longo e outro é bem curto. Se você vai descendo vai ficar uma coisa estranha com super cabeção. Então o ideal é que você faça bem essa transição delimite muito bem porque daí esteticamente fica mais bonito. Quando é um rosto mais redondo aí você pode fazer uma transição parecido com a pata mas da nuca da cerneira pra cabeça. Quase parecido com o topete que a gente faz no pudo mas não daquele tamanho. uma coisa um pouco mais curtinha ali no negócio. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu fico parecendo que tenho 20 deus na mão pra fazer penteado. O cara fica assim fazer um penteado bem louco. Me tira uma dúvida. O rosto do cachorro nesta tosa que você fez sempre tem que utilizar tesoura tubarão? Sim, Lucas Wesker. Sem dúvida. Mano, não tem. Vai fazer um rosto desse com a tesoura curva. Só se é um fodão da tosa que consegue fazer degradê com o fio navalha, né? Aí você é o bichão, né? Aí você filma, grava e fala. É um fodão. É importante ter uma tesoura tubarão ou uma semidentada, tá? Às vezes a pessoa fica segurando pra não fazer o investimento mas falar pra você depois que você compra depois que você compra minha querida você só quer usar ela. Tá bom? Quanto tempo ficou tosando? Como assim? Quanto tempo fiquei tosando? Não entendi essa pergunta aqui. Mas muito tempo tosando. Qual shampoo você usou nele? Eu utilizei shampoo de volume. Tá bom? Shampoo de volume da Bubbles que é muito bom eu gosto bastante de cheiro. Qual pente fino você usa pra finalizar? O Akemi. Um pente muito bom também. Tá bom? Bom, pessoal tem bastante pergunta mas a gente já excedeu o tempo aqui da nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado se vocês tenham aprendido não esqueçam de tirar um print fiquem atentos, ligados que semana que vem nós temos mais um encontro ao vivo e é isso. Hoje eu só vim aqui trazer conteúdo mesmo de coração não vou vender nada pra vocês só quero engajar mesmo é isso. Gente, beijo boa noite durmam bem descansem estudem coloquem as coisas em prática lembrem que trabalhar com banho e tosas é um desafio realmente diário e precisa ter rotina precisa ter estratégia precisa ter alinhamento você precisa se posicionar você e eu nós eu e minha amiga Tiara nós nascemos pra brilhar entendeu? então qualquer coisa que eu fuz com seu brilho se afasta de ti irmã amém? Oremos a igreja glorifica em pé irmãos é isso até semana que vem gente beijo boa noite bom beijo bom beijo bom beijo